Bom dia. Bom dia. Bom dia oficial. Damos início ao nosso quinto encontro e assim já estamos avançados mais da metade da disciplina, né? Está acontecendo já, já que vão ser oito no total. Hoje é dia 29 de outubro de 2020 e o foco do encontro de hoje é encarar essa forma literária, ou gênero literário, que é o conto. Então Dalton, tido e havido como um caso interessante, sempre se comenta dos casos interessantes de autores que entram para a história da literatura por uma forma narrativa que não seja romance, né? No caso da literatura brasileira, recente, século XX para cá, casos emblemáticos são justamente o do Dalton com o conto e do Rubem Braga com a crônica, do Fernando Viríssimo também, né? Com a crônica. Então, esses autores que raras vezes praticam narrativas mais extensas e que ficam conhecidos por aprimorarem essa tal forma curta seja ela, seja ela o conto ou a crônica, no caso do Rubem Braga, né? Rubem Braga, que foi muito amigo do Dalton e a gente acabou na aula, né? Ao falar dos textos que o Dalton mais elogia, um dos que ele mais elogia é a crônica do Rubem Braga, né? Com aquela, aquele pormenor de que ele escrevia para o próprio amigo, né? Então, aqueles textos eu acabei não comentando tanto assim. Mas voltando para a questão das formas breves, e antes de que eu esqueça novamente de comentar, em algum, pra aula de hoje a gente vai olhar o Joaquim 14, né? E em outros momentos eu não passei a informação porque eu não tinha certeza do quanto que estava digitalizado, mas ele está inteirinho digitalizado na hemeroteca digital. Então, qualquer um de vocês tem acesso livre, né? A todos, os 21 exemplares, não entrei um por um, mas pelo que eu vi, acho que todos estão ali, né? Na hemeroteca digital brasileira, e caso alguém não conheça, é para ser usado, né? Tem periódicos brasileiros de todas as épocas aí de publicação, é super importante conhecer esse arsenal de periódicos digitalizados. E depois a gente volta a falar sobre isso, né? A aula 5, então, centrada no conto, a aula 6 vai ser centrada no auto-confessional, auto-biográfico, vou mandar os textos ainda, alguns já foram enviados naquelas coletâneas iniciais, né? Mas vou mapear a coisa mais para frente. E a aula 7 vai incidir sobre que isso não tinha colocado no programa, tinha deixado em aberto, para ver quantos iriam apresentar os minisseminários e tal. Mas optei agora por definir a aula 7 como a ênfase em pontos metaliterários, em que as relações intertextuais sejam mais claras ou mais intensas, né? É uma coisa, Dalton está sempre citando alguém, e às vezes a gente reconhece, outras vezes nem tanto. Mas vou fazer uma seleção que inclui, por exemplo, a outra ficcionalização que inclui Don Casmurro e Capitu, né? A gente já leu Capitu Sou Eu, e não lemos uma outra ficção que também joga com isso e também tematiza o poder dos professores universitários, dos orientadores, sobre os trabalhos orientados. Então, esse vai entrar nesse dia, e alguns outros em que as relações intertextuais ou estão só no título, como Em Busca de Curitiba Perdida, a gente viu, né? Qual é o espectro de leitores de um autor como Dalton, que ali nos anos 1970, principalmente, vendeu bastante, né? Dentre esses leitores, quanto será que reconhecem determinadas chamadas piscadelas, né? Que esse autor dá para os seus autores preferidos ao colocar títulos, eu diria, Em Busca de Curitiba Perdida, mesmo quem não tenha lido Proust, é uma gama grande de leitores que terá a referência, né? Desse título emblemático do século XX, que é o Em Busca do Tempo Perdido. Mas outros tantos são bem mais sutis, e eu acredito que uma grande, enorme, talvez parte dessas relações intertextuais, eu mesma não perceba, por não ter lido a quantidade imensa de autores que o Dalton leu e com os quais ele dialoga. Mas, às vezes, o diálogo é mesmo só bem pontual, é só uma citaçãozinha, né? Uma referência bastante indireta. Aqueles que eu pretendo selecionar para essa aula 7 são aqueles em que rende um pouco mais pensar nessas relações intertextuais. Também a bibliografia aqui já tem aí acumulada de artigos acadêmicos e livros, né? Que tratam disso, ok? Então, a aula 6 é o autobiográfico, e a aula 7 é essa intertextualidade mais explícita, meta-literatura. Então, sobre o conto, né? De início eu vou falar sobre as famílias de contistas e a história, a breve história da teorização sobre o conto, mencionando o Wilson Martins, o texto que vocês leram em que ele... Oi? Desculpa interromper, que eu acho que a Carmen está aguardando para entrar. Obrigada. Ela mandou uma mensagem. Obrigada, Brisa. Cá estamos. E o Marco Aurélio está aí também, né? Até vi a carinha do Marco Aurélio no começo. Esteja à vontade também para falar quando for o caso, né, Marco? Pois, antes de chegar no Wilson Martins. O que se fala sobre o conto normalmente acaba sendo introduzido nos manuais de teoria literária e tal, em comparação com o romance, né? O romance sendo aquela forma não apenas mais extensa, mas de tradições que renderam as principais abordagens teóricas sobre ficção narrativa, sobre narrativa de ficção, se voltam em geral para o romance. E o conto sempre corre pelas bordas, né? Mas tem aqueles textos emblemáticos que a gente trabalha na graduação para definir as especificidades da forma curta literária, ponto. E que, em geral, partem do reconhecimento do conto popular como base de tudo isso. Então, aquele caos, né? Aquela história boa a ser contada, aquela história que compõe a tradição de uma comunidade. isso está na base da teoria do conto, ou da história, né? Está lá atrás. E é isso que mais é alterado pelo conto moderno, que é o conto do século XX para cá. Essa história a ser contada está na centralidade da narrativa, conto ser uma boa história bem contada, digamos assim. Então, o conto clássico guarda mais relações com isso, né? Ou seja, o enredo, a sequência de acontecimentos é muito importante. E o conto moderno é, assim como no romance, a migração da ênfase criativa para as questões interiores, né? Para a psicologia de personagem, para o intimismo, mesmo que seja um texto realista, é um realismo de outra natureza, como Alfredo Bose coloca, né? O realismo interior. Não sei se muitos críticos ou teóricos empregam essa terminologia, mas lembro do Bose na História Concisa da Literatura Brasileira, falando de realismo interior, sobretudo a propósito de Chekhov. Ele menciona Chekhov e Catherine Mansfield, para depois apresentar alguns contistas, por exemplo, Dalton Trevisan, que seriam dessa extração aí, né? Então, já seguindo essa trilha de ênfase menos no enredo e mais na persplutação da alma, a subjetividade. Então, se os grandes nomes para isso, no plano internacional do romance, são a Joyce, a Virginia Woolf, no conto, o Chekhov é tido como um antecipador, ali na virada do século, final do século XIX, né? E a Catherine Mansfield começando, sendo emblemática para o conto no começo do século XX, né? Sobretudo nos anos 1920. Pensar na Catherine Mansfield, que rendeu os textos do Dalton, comentando justamente a sua morte precoce, né? A tuberculose, uma vida totalmente desregrada. Então, é uma personalidade literária muito interessante, né? As jovens mulheres que se entregaram de corpo e alma à vida ou que se suicidaram, né? Como a Virginia Woolf, a Ana Cristina César, ou que morreram jovens, né? Como a Catherine Mansfield, sempre tem toda uma reflexão sobre isso, né? E o Dalton se deixou bastante seduzir, se vocês leram o texto, pela biografia da Catherine Mansfield. A gente vai falar sobre isso. Pouco ele fala da obra, né? Ou nada da obra da Catherine Mansfield, mas a vida dela interessou a ele, né? Pensar que ambos, Chekhov e Catherine Mansfield, morreram antes de Dalton nascer, né? Ela morreu três anos antes do Dalton ter nascido. E o outro nome de que a gente vai falar, o Borges, já é uma outra tradição e o Cláudio vai apresentar algumas coisas, mas, claro que é conto moderno também, mas com outra pegada, né? Menos ênfase na alma humana, volta, de certa forma, para, como outros tantos contistas bons do século XIX, para um enredo muito bem articulado, né? Mas nada tem de clássico também. Tem algo menos realista, né? Tem uma pegada mais de fantástico, de irrealidade, e todos esses autores se comunicam, de alguma forma, com o Dalton Trevisan. No entanto, são... Os pontos de contato são para serem pesquisados, né? Nunca é nada óbvio. Dalton se parece, a literatura dele se parece com algum desses três, em alguns aspectos, com cada um deles, né? Não é exatamente uma questão de seguir... Bom, certamente não é uma questão de seguir os passos de nenhum deles. Então, depois eu falo um pouquinho mais sobre essas... essa teoria do conto, né? Sobretudo das contribuições do Pilha, do autor argentino Ricardo Pilha. Mas, no começo, como eu falei, vamos ver o que que o Wilson Martins, companheiro de Joaquim, do Dalton Trevisan, identifica nos primeiros contos do Dalton, justamente aqueles que foram publicados no Joaquim. Eu pedi a leitura de O Bem Amado. Então, é um conto de temática homossexual, que já tem essa questão de mais importa a psicologia das personagens, do que exatamente o que acontece. Porque pouca coisa acontece em O Bem Amado. É uma... flerte, sei lá, a preocupação do narrador de tentar entender de que maneira que aquele sujeito franzino da gravatinha borboleta se aproximou dele narrador durante uma noite. E algumas coisas ficam em aberto, se rolou, se não rolou, bastantes coisas ficam em aberto. Reparem que é um Dalton Trevisan ainda muito mais... com mais adjetivos, com mais cenário, frases mais extensas. É bastante diferente do Dalton pós do Joaquim. sempre lembrando também esses contos de meados dos anos 1940. Mostram um certo Dalton e ele só publica em livro no final da década de 50. 1959, o primeiro livro mais, digamos, maduro, que é publicado pelo Dalton, que é o Novelas Nada Exemplares, que eu enviei para vocês. Particularmente não é um livro... Opa, tem alguém esperando lá. Renata. Não é um livro de que eu gosto tanto, Novelas Nada Exemplares, porque algo que me atrai muito no Dalton Trevisan é o seu humor, seja o humor negro, seja alguma coisa que nos diverte mesmo em meio ao sadismo, ou então a poeticidade maior. Novelas Nada Exemplares tem sim a poeticidade de Dalton, mas de uma forma mais branda, talvez, do que, por exemplo, Cemitério de Elefantes, que é um pouquinho posterior e já é bastante mais poético. E não tem nada de humor, é uma sequência de histórias meio pesadas, mas, enfim, é a estreia importante em livro do Dalton Trevisan. Então, comparando esses livros, seja o de Novelas Nada Exemplares ou quaisquer outros até o Beijo na Nuca, a gente olha para os contos de Joaquim e percebe esse contista um pouco menos preocupado do que o posterior Dalton em economizar palavras e ir direto aos pontos que mais interessam. Mas, talvez, a gente comente alguma coisa sobre esse conto bem amado. De toda forma, outros tantos desses vocês podem ler na hemeroteca digital, já que o Joaquim está integralmente postado lá. Então, o amigo, o colega Wilson Martins escreve as primeiras considerações sobre o contista Dalton Trevisan e sai publicado no Joaquim 14. Na página anterior, como eu, ao fotografar, só fotografei algumas páginas, a página 7 traz esse texto do Wilson Martins e a página 10, logo em seguida, traz a carta para Catherine Mansfield com direito, inclusive, a uma ilustração que representa a autora neozelandesa, tradição da literatura inglesa, mas, enfim, ela é neozelandesa, e aí, não sei, né, o que veio antes, se o texto do Dalton ou se o texto do Wilson Martins, no qual ele enfatiza essa possível semelhança entre a obra do Dalton e a obra da Mansfield. mas ele relativiza, é como um diálogo com alguém que teria dito isso, o Valdemar Cavalcante, eu acho que é o nome do outro crítico, que não gostava muito da obra da Mansfield e colocou o Dalton próximo à obra dela, então, o Wilson Martins comenta que se isso vem em desambono da obra do jovem Dalton, ele frisa lá no final, o Dalton é muito jovem, a experiência ainda vai aperfeiçoar muito a sua literatura, né, efetivamente, Dalton tinha 22 anos nessa época. Então, ele comenta, se o comentário do Valdemar Cavalcante é contrário à obra do Dalton, com isso, disso eu discordo, né, no entanto, eu concordo que ambos, a Mansfield e o Dalton, tem uma curiosidade doentia em estudar a alma humana, e aí que ele menciona aquela ideia de que a Mansfield inaugurou uma família de contistas que se distingue daquela que ele identifica, o conto clássico com a família Mopassin. Então, Mopassin como emblemático do conto mais tradicional, que é menos literário, né, que interessa contar uma história, tem um final que causa, ou causa uma surpresa, ou resolve alguma coisa que tinha sido colocada ao longo da narrativa, né, então, uma forma clássica de narrar. Na sequência, o Wilson Martins fala da escolha preferencial de Dalton por personagens humildes, né, uma sequência que eu anotei aqui, suicidas, assassinos, doentes, recalcados, isso já era muito característico do Dalton desde o início da sua obra. frisa também que não há intenções políticas, né, pense em 1940 e pouco, eu até fotografei também o chamado que aparece nesse mesmo exemplar do Joaquim para o Congresso de Escritores, que na época era algo, era o que tinha de mais participativo, engajado, né, então, tem o lado, em algum lugar está isso, segundo o Congresso Brasileiro de Escritores, tem um box, uma das páginas, aqui na página 9, entre uma coisa e outra, entre o texto de Wilson Martins e a carta de Dalton para Catherine Mansell, tem a chamada para o segundo Congresso Brasileiro de Escritores, que se realizará em Belo Horizonte, e aí anuncia qual é a delegação paranaense, e o Dalton Trevisan indo para Belo Horizonte, não sei se foi mesmo, imagino que sim, não tenho notícia histórica do Dalton Trevisan, da participação dele no segundo Congresso Brasileiro de Escritores, mas era um evento super importante, né, e politizado, altamente politizado, então, a delegação paranaense, tem isto Clis Linhares, Oscar Martins Gomes, Samuel Guimarães da Costa, Dalton Trevisan, Armando Ribeiro Pinto, José Paulo Paes, pelo Paraná, o paulista que morava em Curitiba e também colaborou bastante com Joaquim, grande poeta José Paulo Paes, fazendo parte da delegação paranaense, Glauco Flores Sabrito, antes de virar nome de teatro, Ciro Silva e Valfrido Piloto. Então, existiu sim esse homem engajado nas questões de seu tempo, mas isso não era traduzido de forma mais aberta, como acabava acontecendo em boa parte da literatura mais social da época, o Dalton nunca foi de fazer política ou de fazer de revelar intenções políticas, estou usando os vocábulos do Wilson Martins, nos seus contos. O Wilson Martins continua comentando que o Dalton usa uma técnica expressionista para mostrar gestos, pensamentos, reações e frisa aquilo que já sabemos também que o narrador de Dalton não tem grandes explicações, as personagens se apresentam em ação, depois fala da carga poética, compara com o Kafka em algum sentido também, outro grande contista, e essa observação do Wilson Martins eu acho interessante, que o ponto de contato entre Kafka e Dalton seria que aquilo que justificaria a vida das personagens, afinal, umas personagens tão perdidas, tão excluídas em tantos sentidos, se existe alguma justificação para essas vidas, isso é algo que falta aos homens, e nisso tem algum mistério, então, um narrador que escolhe esses desvalidos, que indiretamente se mostra empático ao sofrimento humano, mas que na própria ficção não vai dar nem solução alguma para isso, apontar a luz no fim do túnel, nada disso, existe uma grande falta daquilo que seria, afinal, o que é que dá sentido para essas vidas tão ferradas, desde o jovem Dalton dos seus 20 anos já era por aí que caminhava a visão de mundo, desse autor tão cético, tão crítico, contrário a qualquer coisa que tenha a ver com sentimentalismo, na outra ponta seria o piegas, anos luz de distância em relação a isso, no entanto fica o convite para a gente ler alguns dos textos mais poéticos dele, procurando isso, o piegas é uma palavra com uma carga altamente pejorativa, mas como provocação e não tem um Dalton também, piegas nesse narrador que não opina e que em princípio não se compadece, e essas personagens que usam o discurso e às vezes são engraçado no conto que eu escolhi para vocês, a casada infiel, estou lembrando de uma dessas frases feitas que caracterizam bastante a obra dele, o sugar, o discurso já posto e desgastado pelo uso, isso, minha casa que eu construí com essas mãos calejadas, é um pequeno exemplo de algo que é muito frequente no Dalton de colocar sobretudo na boca das personagens frases feitas que demonstram essa pobreza de vocabulário que não é dele Dalton mas talvez seja de suas personagens e uma visão de mundo também estereotipada, eu que sou o rei da casa, muito frequente os joões de Dalton se auto-identificando como o rei da casa e a gente vê que esse poderio desse rei não está muito garantido as marias tem outro tipo de força relativiza bastante essa auto-apresentação dos joões como os reis da casa então nessa crueldade às vezes no humor negro pode ser que a gente encontre também algo que o sentimental a forma de representar a sentimentalidade não os sentimentos o aspecto mais sentimental dessas personagens tão desvalidas agora essa parte acho que ficou claro que não é nada do que o Wilson Martins coloca eu fiz aí uma complementação a partir do que ele colocou alguém quer colocar alguma coisa sobre o texto do Wilson Martins então seguimos ficou colocado essa ideia de duas famílias de contistas uma capitaneada pelo Mopassan e outra pela Mansfield e a forma Mansfield vem de Chekhov já nem lembro mais se ele menciona isso mas todo mundo todos os teóricos ao falar dela falam que antes dela houve o Chekhov o Chekhov contista cujo mundo visão de mundo tem a ver com a do dramaturgo e depois a gente vai falar sobre isso como esses outros dois Borges e o Chekhov vão ser apreciados na sequência quero ficar um pouco na Catherine Mansfield me chamou atenção de várias formas a insistência com que o Dalton publica esse texto eu mandei duas versões para vocês o My Darling Catherine entre parantes Mansfield de 47 e de 2013 do Até Você Capitu o retrato de já não é mais uma carta retrato de Kate Mansfield que é um texto bastante desagradável se a gente for pensar e pensando nessas recepções possíveis alguém que tenha contato com esse texto já na versão de Até Você Capitu já não tem o missivista Dalton assinando embaixo e se propondo na carta que está lá no Joaquim o cara que escreve o conquistador Dalton Trevisan se coloca como uma possível salvação para Catherine Mansfield se ele tivesse aparecido na vida dela e eu digo Dalton Trevisan porque nesse texto se lembrarem ele assina literalmente assinado Dalton Trevisan é uma exceção também ele assinar uma carta mas enfim é uma carta para alguém que já morreu antes de ele ter nascido e na qual ele se coloca como a possível salvação para esse destino tão infeliz que ela teve depois de se divertir bastante a carta da conta das aventuras amorosas da conta desse perfil mulher dos anos 1920 que faz tudo e sofre tudo ao se colocar como o último parágrafo por Cathy feia mas tão linda faltou-lhe na vida essa mágoa matou-a um coronel da Índia como eu bravo moço de óculos que morta ainda lhe beija com delírio as mãos de onde nascem entre risos gaios petunas leitura muito redutora disso diria que Dalton estava sendo extremamente machista e dizendo que ela se ferrou na vida por conta dessa vida desregrada mas o homem certo na vida dela teria resolvido tudo é mais ou menos o que diz faltou-lhe na vida eu bravo moço de óculos mas vamos relativizar dizer que tem ironia que tem esses deslocamentos todos temporais não é para levar a sério a hipótese de que esse ser que escreve aqui se julgasse o salvador da pátria na vida desta importante escritora que morreu tão jovem enfim é uma carta que termina dessa maneira já o retrato de Kate Mansfield posterior elimina essa característica de ser uma carta continua trazendo é um texto que traz tanto quanto o outro um monte de citações tudo que está escrito tanto num quanto no outro tem a ver com a leitura que o Dalton fez das cartas dela Catherine Mansfield as referências as referências todas a vida na Nova Zelândia os detalhes todos os detalhes que eu não vou ler ou repetir aqui mas lendo as cartas da própria os diários os diários desculpem tem cartas também mas em geral os diários publicados após a morte da Catherine Mansfield é dali que o Dalton tirou tantas referências que tem na carta lá de 1947 como inclusive alguma coisa que ele acrescentou depois enfim voltando ao que eu falei uns 10 minutos atrás sempre me chamou atenção que é um texto tão amargo que fala dessa mulher degradada cuspindo sangue e tal que o Dalton gosta tanto dele ele já publicou esse texto umas 10 vezes foi mudando de nome era carta a Catarina ele em certo momento abrasileirou o nome ou a portuguesou o nome para Catarina e o texto foi se transformando até chegar nesse retrato de Kate Mansfield que é um texto dele que eu acho que é difícil de gostar é um texto muito amargo muito cruel talvez representando essa mulher doente dividida entre tantas aventuras e a doença enfim a gente pesquisa descobre primeiro isso que todas as referências que estão ali são dos diários então que Dalton além de ler os contos certamente leu também mas leu tudo que tinha disponível e foram diários que foram publicados no Brasil salvo engano a tradução foi do Érico Veríssimo lá nos anos 1940 não que o Dalton não leia em inglês também mas enfim é um material biográfico que circulou então frisar esses pontos ele tem esse gosto pelas biografias dos escritores de que ele gosta isso é mote para o nosso próximo encontro aquela aparente contradição de alguém que não quer falar nunca de si próprio mas quer que os amigos falem deles próprios e consome avidamente autobiografias textos confeccionais dos autores de que ele gosta então essa é uma das características outra questão da carta do formato carta estava ali na primeira versão desse texto apresentar como carta endereçada a alguém apesar de que em vez de essa carta ser uma notícia dele Dalton Trevisan dele moço de óculos nada fala dele mesmo e fica que sentido tem ele falar da biografia da Catherine para a própria Catherine numa carta enfim para lidar com que conta é esse que forma literária é essa de toda forma repito que sempre me intrigou um pouco que um conto aparentemente aparentemente não escatológico e meio esquisitão assim que ele repita tantas vezes e de tantas formas variadas comentando isso em aula curso que era praticamente um grupo de pesquisa lá no pós-doc que eu fiz na Federal de Santa Catarina justamente uma Catherine muito querida que é a Catherine Funk lá de Joinville mordeu essa isca e acabou escrevendo um texto em que foi muito além do que eu tinha ido na leitura dos diários da Mansfield e ela publicou se alguém tiver interesse é um texto gostoso de letras que a Catherine Funk é uma artista performática ela tem uma editora micronotas eu acho lá em Joinville ela escreveu um texto até o título é curioso que chama assim para não para vírgula não de Dalton Trevisan sobre a Catherine Mansfield o título é esse que está publicado na revista eu passo a referência completa depois mas enfim ela esmiúça essa relação e compara os textos principalmente essas duas versões a inicial de Joaquim e a mais recente de Até Você Capitu e vai longe nessa interpretação atribuindo significados para essa reescrita do Dalton enfim também menciona Chekhov nessa história deixa eu ver um fragmento assim um fragmento do artigo a carta se destaca no conjunto das missivas tornadas públicas ao longo da vida de Dalton Trevisan em lugar de argumentos objetivos com teoria intelectual como aquelas de desgracida emitidos a interlocutores vivos e geralmente do mesmo sexo neste texto dirigido a Caterine o contista assume a posição de um fã ardente um fã que conversa com ela como que ditando os dizeres de uma lápide ao misturar o estilo dela com o próprio o vampiro fortalece o próprio sangue seu corpo obra estimulado pelo amor com que picou essa veia isto é se deitou sobre o corpo morto publicado de Caterine então a Caterine Funke na casa trabalha com textos que falam da morte de autores textos de uma contista norte-americana que ficcionalizam a morte de autores famosos então ela se interessou bastante sobre por esse por esse texto esquisito do Dalton Trevisan e a forma de ele revelar sua admiração pela escritora se dá dessa maneira nas palavras da outra Caterine tendo-se deitado sobre o corpo morto publicado de Caterine tanto os diários quanto os contos dela sobre a própria Caterine Mansfield não sei se vocês têm as leituras da festa no jardim o título é diferente Blizz Felicidade pensando nas traduções acho que esse Blizz que eu conto mais famoso dela com o título de felicidade acho que foi isso que o Érico Viríssimo traduziu talvez eu tenha feito confusão ao falar da tradução dos diários mas o conto mais famoso dela é esse felicidade em que uma mulher casada flerta com outro sujeito e tudo quase se passa mentalmente ela a captação dessa esse desejo da protagonista é isso é isso que constitui um conto que não é tão curtinho e que é muito interessante muito comentado né e esse conto talvez seja o mais famoso além disso tem o conto esse da festa no jardim cujo título agora não lembro direitinho mas no qual a protagonista é uma das filhas de uma senhora muito rica quem não tem a Catherine Mansfield em mente pensa na Virginia Woolf às vezes elas se misturam tanto elas se amavam e se odiavam dizem os biógrafos que a Woolf tinha muito ciúme tinha muita inveja da Mansfield socialmente foram amigas mas tem textos da da Woolf que são bem ácidos em relação a Catherine Mansfield então essas mulheres super conscientes super críticas em relação à própria vida bem estabelecida de burguesa de ricona e dentre as várias personagens sempre vai ter alguma que traz mais de perto a concepção de mundo das autoras seja a Woolf seja a Mansfield se solidarizando no caso desse da festa é a solidariedade de uma das filhas a protagonista dessa mulher que dá a festa não tem nem motivo para dar a festa mas enfim momento festivo e rico e um pouquinho antes de a festa rolar se sabe que um trabalhador ali muito próximo tinha acabado de morrer num acidente de trabalho e essa menina não quer mais dar a festa ela tenta convencer as irmãs irmãos e a mãe a cancelar a festa no entanto é vencida acontece a festa lá no final ao conversarem sobre isso o pai está presente pensa um pouco mais parecido com essa menina teve festa apesar da morte do sujeito e a mãe acaba resolvendo mandar os restos das comidas os restos das guloseimas para a família que acabou de perder seu pai no final vai ficando um pouco mais dramático porque realmente tem os detalhes da ida da protagonista para levar esses doces contrariado porque ela também não acha correto ou adequado depois de terem feito a festa levar os restos da festa para aquela família que acabou de perder o pai eram seis crianças que tinham ficado órfãs enfim é um conto bastante denso e relativamente curto umas cinco páginas então essa é uma das Catherine Musfield que eu conheço também não li tanto da obra dela e como ficou em aberto um possível terceiro seminário depois eu mesma acabei amputando essa parte da aula de hoje eu resolvi falar um pouquinho mais sobre essa grande contista mas faltou falar aqui antes de passar a palavra para vocês um pouquinho mais de teoria do conto na graduação quais são os autores da teoria do conto visitados em geral o Edgar Allan Poe que não escreveu sobre escrever contos o texto sempre citado do Edgar Allan Poe é na verdade um texto sobre o sobre o seu poema o corvo sobre como escrever poesia concentração a intensidade tudo que se fala naquele texto filosofia da composição não foi pensado para contos mas ele entrou para a história da teoria narrativa como um dos pilares ele é um grande contista e ele mostrou como escrever contos de uma maneira tanto os contos fantásticos quanto os contos policiais os textos do Julio Cortázar também frequentam pelo menos as minhas aulas de teoria da literatura as da Milena enfim e por aí afora parece que em muitos cursos do Brasil os textos do Cortázar são lidos para falar sobre contos que são aqueles alguns aspectos do conto e do conto breve e seus arredores em que ele são palestras que o Cortázar deu uma delas até foi feita em Cuba em que ele fala da intensidade da carga de significação dos contos então é uma forma breve e o que importa claro que ele já tem em mente lá nos anos 50 e 60 o conto moderno então não está em jogo tanto o enredo e sim a carga de significação aquilo que aproxima o conto da poesia e ele faz várias metáforas imagens comparando o conto e romance as mais clássicas que o romance tem pode ganhar o leitor por pontos comparando com uma luta de box enquanto que o conto tem que ganhar o leitor por nocaute o narrador tem que o autor tem que começar já forte e vencer por nocaute falo também da comparação possível entre o romance mais alentado desenvolvido no tempo e um filme e o conto tem que ter a eficiência de uma boa fotografia uma fotografia esteticamente válida é aquela que consegue enquadrar perfeitamente e num clique revelar um mundo então também o conto a forma como ele vai falando sobre o conto o conto aparece muito mais sedutor do que o romance outro autor mencionado outro todos são escritores e teóricos o terceiro deles depois do Paulo Cortázar é o Hemingway cujos textos também não circulam os textos mas a ideia em si a teoria do iceberg é muito mencionada que a história verdadeira nunca é contada isso vale também para os romances do Hemingway mas em geral se lembra disso a propósito do conto teoria do iceberg também chamada teoria da omissão sempre o que a gente vai ler é aquela pontinha do iceberg e o restante da história que constituiu todo aquele na base daquele recorte significativo tudo aquilo não é dito mas o bom contista saberá sugerir de alguma maneira fazer o leitor pensar em tudo aquilo que está para baixo do mar a frase do Hemingway diz se você deixar as coisas importantes ou eventos que você conhece deixar de fora da narrativa a história é reforçada se você deixar ou ignorar algo porque não sabe a história se torna inútil então a boa história é aquela de que contando um pedacinho o resto de alguma forma acaba passando para o bom leitor pensando a propósito de o bem amado em que momento fica claro para cada um dos leitores que se trata de uma questão de interesse sexual homossexual o narrador não vai dizer isso é um implícito ali nem tão implícito assim que são muitas palavras é um Dalton antigo mas de toda forma não é as claras não tem uma apresentação é esse o tema é esse o assunto tem muita coisa a ser preenchida pelo leitor tem muito a ver com o Chekhov também exige muito do leitor e mais recentemente a teorização sobre o conto que tem circulado bastante são dois textos curtinhos do Ricardo Pilha neste livro Formas Breves que são as teses sobre o conto e as novas teses sobre o conto e acho que ele estava bastante inspirado não são textos muito precisos são meio literários mas eles dão margem a bastante reflexão sobre o conto ele fala que a versão moderna vem do Chekhov da Catherine Mansfield e do Joyce e retoma essas ideias de que o conto moderno não tem um final surpreendente não tem uma estrutura fechadinha que resolva algum mistério e aí ele brinca de reescrever dá uma de Dalton Trevisan reescrever uma anedota do Chekhov e teria escrito a seguinte história em uma linha um homem em Monte Carlo vai ao cassino ganha um milhão volta para casa suicida-se essa é a história um homem em Monte Carlo vai ao cassino ganha um milhão volta para casa suicida-se então essa surpresa final essa que o Pilha apresenta como duas histórias concorrendo a história da felicidade de ser um homem rico e a outra que não está contada mas que é a grande potência dessa narrativa que justificaria um suicídio que faz com que esse homem se suicide tenha a ver com ter ganhado um milhão não tem para quem fala de miniconto como algo muito recente aí temos um miniconto de Chekhov e o Pilha começa a refazer essa historinha e explicar a teoria dele de que todo bom conto sempre tem duas histórias e a forma como essas duas histórias a que está na superfície é aquela que está em outro lugar o que não está a forma como elas se relacionam é que dita os estilos possíveis de contos e de contistas ele reescreve do ponto de vista reescreve não mas ele comenta como é que o Hemingway contaria essa mesma história do sujeito que foi no cassino ficou rico e se matou ele explica que o Hemingway daria muitos detalhes do ambiente do jogo do cassino muitos não porque o Hemingway também é bastante econômico mas ele enfatizaria a partida centraria no ambiente do jogo a bebida que o sujeito toma e tal e também assim como o próprio Chekhov não falaria nada dos motivos do suicídio já como é que o Kafka contaria essa história ele contaria contrário a história dois ele contaria com muita clareza de uma forma simples o suicídio os motivos do suicídio e aquela que seria a história visível do outro ficaria escondida disso resultaria um grande mistério que não é natural o suicídio em Kafka seria natural e já algo que não é tão causa estranhamento alguém ir para o cassino e tal seria narrado de uma forma meio elíptica meio ameaçadora com mistério aquela maneira Kafka de tornar estranho o que geralmente não é estranho os espaços as ambiências então a atmosfera kafkiana remeteria isso para a história número dois que ele fala história um história dois ele fala também como é que o Borges o Borges contaria essa história ele contaria a história da ida ao cassino assim como o Hemingway mais do que o Hemingway com muitos detalhes com muitos enfim detalhamento mesmo em geral fazendo a paródia de algum outro gênero que Borges faz muito isso tomar a linguagem alheia contar de uma forma que aproveita estereótipos e depois numa passadinha falaria do suicídio de uma forma muito cifrada e acrescentando alguma coisa de metalinguagem então ele vai jogando com essas hipóteses de construção de conto e revelando nesses comentários ele pilha né Ricardo pilha que uma história curta é a ideia de que dá mais trabalho é mais difícil de construir bem comparativamente com um romance em que todos os recursos estão à disposição não tem limite não que o conto tenha limite de páginas mas isso que faz da boa história curta altamente literária é algo que dificulta o trabalho dos ficcionistas gera uma porção de possíveis armadilhas de possíveis razões pelas quais o conto saia fraco então um bom contista é alguém que dispõe de uma técnica literária muito sofisticada para resumir a história mais ou menos o bom contista tem que ter um domínio perfeito dos recursos que o bom romancista não precisaria tudo isso é muito relativo mas é por aí que se puxam os fios do bom contista existe de boca de eu ter ouvido a informação de que o Dalton lá nos primórdios queria sim escrever romance porque o que se diz em geral é que ele nunca quis e por isso que não escreveu mas em cartas ele teria revelado a sua vontade de escrever romance no entanto fiquemos com essa informação e realidade de que ele é o grande contista que mexeu com o conto no ambiente literário nacional e que não está nem aí para o romance ensinar a grande forma privilegiada da narrativa ok 10 horas certinho cronometradinho então agora passaria a palavra para o Catalita se alguém quiser fazer algum comentário pergunta nada hoje eu não estou visualizando o chat aqui tem alguma coisa escrita eu coloquei só o link ali Raquel do conto Blizz caso alguém queira ler eu achei na internet em inglês né em inglês mas tem acho que tem em português também tem livro inteiro em português disponível também está disponível enfim eu tenho eu nunca sei de onde vieram as coisas que eu tenho mas eu tenho um livro com contos famosos dela também posso posso mandar o livro para o Edmundo se houver interesse nisso os diários não os diários eu tentei só consegui ler alguns pedacinhos né aí a a Caterine Funke que tinha tem o livro mesmo do diário da da Mansfield conseguiu avançar naquela investigação dos detalhes incorporados pelo Dalton mas obrigada Annalice então Thalita eu vou tentar compartilhar então a tela aqui pelo computador porque a minha só que a câmera dele não funciona aí vocês me dizem se dá certo acho que você tem que permitir professora e compartilhe tela como será que eu faço isso tá dizendo aqui que tá desabilitado aí acho que vai dar aqui deu habilitei pra mim automaticamente habilita pra vocês a sua deixa eu ver a minha apareceu aqui é a dela que tá aparecendo a dela é a minha não não permite ainda eu cliquei em conteúdo da segunda câmera de uma segunda câmera deu certo não ainda parece que tá desabilitado múltiplos participantes podem compartilhar simultaneamente isso aí agora deu eu aprendo mais uma só que eu não tô vendo assim começando desabilitado E aí Eu preciso que vocês me digam Se conseguem me ouvir Sim Agora eu vou desligar o microfone Então eu vou falar Vamos falar sobre o conto A Mulher do Farmacêutico, do Tchekhov O Tchekhov nasceu em 1860 Na Rússia E ele é conhecido principalmente Pela escrita dos contos Ele foi um médico também Foi dramaturgo Mas ele fica conhecido Pela escrita impecável Nos contos E também por poder descrever de maneira Profunda o que acontece na alma humana E as relações interpessoares Eu extraí um trechinho De um dossiê da revista Cult Que fala sobre ele Porque a descrição Achei que ficou bastante adequada E... Onde estava escrito Ficou consagrado como Mais ousado transgressor Da tradição literária clássica Um importante precursor Das formas da linguagem artística contemporânea E é um reconhecido mestre Das narrativas curtas Sobre o conto A Mulher do Farmacêutico Eu destaquei algumas coisas Para a gente poder entender bem O que acontece no conto Então primeiro sobre o espaço O conto ele acontece Propriamente dentro da farmácia E essa farmácia Ela está no lugarejo B O lugarejo B Ele é formado por duas ou três Ruazinhas tortas E dorme um sono profundo Essa descrição é para a gente entender Que dorme um sono profundo Que a história acontece Durante a madrugada E a farmácia A farmácia Ela se encontra quase no limite da cidade E onde ela está localizada De onde está localizada A Mulher do Farmacêutico Que é a única pessoa Que não dorme no momento Ela consegue ver o campo Que está ao longe Consegue ver bem o céu A lua E fica pensando sobre essas coisas Quem são os personagens do conto? O farmacêutico O senhor Tcherno Modric Eu fiquei pensando A grafia do nome Esse é Tcherno Modric Porque aparece escrito De duas maneiras No começo está lá Tcherno Modric E mais embaixo Está escrito Tcherno Modric Eu mantive a primeira forma Que apareceu lá E aí O farmacêutico Assim como as outras pessoas Da história Estão dormindo A única que está acordada É a mulher dele E aí eu extraí um trechinho Que fala sobre isso Colado à parede Dorme Tcherno Modric Ronca baixinho Sorri pois está sonhando Que todos na cidade Estão com tosse E compram dele Interminavelmente As gotas do rei da Dinamarca E é dito também Que nesse momento Tem uma pulga No nariz dele Mas nem essa pulga Conseguiria acordá-la A outra personagem Que é a que tem mais destaque É a mulher do farmacêutico E aí eu destaquei Algumas sensações dela Que são importantes ali Ela está sentada E parece que está um pouco inquieta Sente calor Tédio Desgosto Tanto desgosto Que se lhe dá vontade De chorar Não sabe porquê Sente um nó no peito Eu coloquei em negrito Essas informações Porque ao longo da narrativa A gente vai perceber Que isso É que essas sensações Da mulher do farmacêutico Elas sofrem algumas mudanças E mais importante do que isso É a gente perceber Qual é a motivação Dessa mudança de sensações Dois outros personagens Que aparecem São o doutor E o Obtyosov O doutor O médico É barrigudo Moreno Barbado Lerdo Ao menor movimento Do seu uniforme Estala o seu rosto E cobre-se de gotas de suor E o Obtyosov Que é um tenente Ao contrário Os dois são opostos ali Fisicamente O médico Ao contrário Do oficial É rosado Sem barba Feminino E flexível Como um chicote Em inglês E sobre a narrativa Propriamente dita O que acontece Ela se inicia À tarde da noite Na madrugada Como eu já havia dito A única pessoa Que está acordada É a mulher do farmacêutico E aí isso chama A nossa atenção Porque a gente Tente entender Por que essa mulher Está acordada Enquanto todos os outros dormem E Enquanto ela está na janela Ali observando O que acontece De repente Ela ouve passos Na noite Houve barulho de esporas E ela percebe Que são dois homens Pelo uniforme Ela entende Que são dois oficiais E eles conversam E aí o que acontece Um deles O tenente Ele diz Que está sentindo Cheiro de farmácia E aí ele se dá conta Que de fato É uma farmácia E aí eles começam A falar sobre o farmacêutico O Obtyosov Que é o tenente Ele diz Que ele já entrou Naquela farmácia E que o farmacêutico Ele tem um rosto azedo E uma queixada de burro E aí eles começam A pensar entre eles Se a mulher do farmacêutico Gostaria da queixada de burro Do farmacêutico E chegam à conclusão De que não Aí o médico Ele afirma Que a mulher do farmacêutico Não é de se jogar Aos cães E aí nesse momento O Obtyosov Ele sugere Que os dois entrem Na farmácia O médico Ele exclama Que é madrugada No entanto Os dois decidem entrar A mulher Ela estava na janela E observando tudo Então quando a campanha toca Ela acende a lamparina E vai atender O que acontece Quando ela atende Esses dois Eles não O que é importante Também lembrar Antes disso Que a motivação deles Para estar na farmácia Não era por nenhuma necessidade Eles queriam entrar Apenas para ver A mulher do farmacêutico Então o que acontece ali Eles entram E pedem 15 copec De pastilhas de hortelã Aí quando a mulher Entrega o pacote Eles fazem o pagamento Eles se entreolham E pensam em pedir Bicarbonato para ela Apenas para continuar ali Para manter a conversa Depois que a mulher Entrega esse bicarbonato O médico Ele fica pensando Em mais alguma coisa Para pedir E pergunta se ela teria gasosa Ela afirma que sim E aí eles Tomam a bebida E permanecem ali E aparentemente Eles estão inventando desculpas Para permanecer Aí chega um momento Que o médico diz Que pena Que vocês não vendam Vinho na farmácia Como remédio E aí ela diz Que tem vinho Para vender E quando ela diz Que tem Ela vai buscar o vinho Pergunta quanto eles querem E volta depois Com as garrafas Eles bebem E aí ela também Se anima Se exalta Ela bebe um pouco do vinho E chega um momento Que ela diz para os dois Que a vida dela Ali é muito Sem graça E que seria interessante Se eles pudessem voltar Ali talvez E aí chega um momento Em que eles perguntam Quanto eles deveriam pagar Ela olha para o teto Pensa Diz o valor E aí o Obtiossov Mexe na carteira Apaga o valor para ela E aperta o braço dela Quando vai se despedir Nesse momento Ela se aborrece E ela diz Veementemente Solte-me o braço E aí os dois saem Eles caminham Aproximadamente Os 20 passos De maneira Vão andando devagar E param E aí O Obtiossov Passa pela farmácia Volta Passa pela farmácia Algumas vezes E decide tocar a campainha Isso a mulher Já estava na janela Novamente observando Quando ele toca a campainha O farmacêutico desperta E aí ele reclama Porque a mulher Não escutou a campainha tocar E aí Nesse momento Um farmacêutico levanta Para atender a campainha E aí ele atende O Obtiossov Que pede novamente Pastilhas de hortelã E vai embora E aí eu coloquei aqui Algumas coisas Que eu notei Que são importantes Para a gente observar Nesse ponto A maneira como A mulher é representada Como a mulher é vista E retratada Ao longo da história Então primeiro Pelo médico O médico Ele questiona Lá no início Quando eles chegam O fato de uma mulher Trabalhar numa farmácia E aí ela responde Que o marido Não tem nenhum ajudante Então ela faz esse papel Então para ela Não é estranho Que uma mulher trabalhe Aí em outro momento Ele pergunta Se ela teria medo De estar As voltas com venenos Todo momento Como se fosse perigoso Para uma mulher Estar numa farmácia Com os vidros Lá de remédio E aí tem uma outra parte Quando ele pede A gasosa E ela diz que tem Para vender Ele a chama de feiticeira Nossa Então você é uma feiticeira E aí a gente pode Tentar entender O que ele quis dizer Com isso De chamá-la de feiticeira Aí no caso do tenente Ele é o primeiro Que tem a ideia De entrar na farmácia Ele diz lá Quem sabe A gente vê a farmacêutica Outra coisa que acontece Após efetuar o pagamento Ele aperta o braço Da mulher E depois Que eles saem da farmácia E pensam um pouco lá fora Ele é o que decide voltar E inventa uma desculpa Para isso Então de certa maneira Ela acaba meio que Sendo objetificada Porque eles entraram Na farmácia Apenas para ver Essa mulher E inventavam desculpas Para permanecer ali E aí eu destaquei Um outro trechinho do conto Os clientes Olham para ela De costas Sem testanejar O médico De olhos semi-cerrados Como um gato satisfeito E o tenente sério E aí o farmacêutico Como que ele vê A própria esposa No início da narrativa O médico Afirma que Para o farmacêutico Provavelmente A mulher E o vidro de fenol São a mesma coisa E a verdade é Que ao longo do conto A gente percebe Que o senhor Tira no modo Que dorme Ele apenas dorme Passa a narrativa Toda dormindo E a mulher É a ajudante dele Ele se incomoda Quando ele desperta Porque ela não ouviu A campainha E não foi atender E depois que ele atende Ele volta Para debaixo das cobertas Ele pede que ela volte lá Porque ele esqueceu No balcão o dinheiro Então na verdade Ele não dá muita atenção Para a mulher Então a gente fica assim Fica em aberto Isso no conto Se na verdade Ele não dá atenção Para ela E a hipótese Do médico É verdadeira Ou se ele estava Com muito sono mesmo Queria dormir E por último Como a mulher se vê Então de início Ela sente calor Tédio e desgosto E sente aperto no peito Essas sensações Se modificam Quando ela vê Que os homens chegam Os dois E essas sensações Desaparecem Aparentemente Ela está satisfeita Porque eles estão Ali na farmácia Com ela Mas chega um momento Em que ela se aborrece Com a atitude De um deles Com o obtosófio Com as coisas Que ele fala Sobre o marido dela E principalmente Quando ele aperta O braço dela Mas quando eles saem E ficam ali Na frente da farmácia E ela volta Para a janela Aparentemente Ela gostaria Que eles voltassem De novo Então aí aparece lá O coração bate forte São aqueles dois Desbilhotando lá fora Como se fossem Decidir o seu destino Isso é uma observação Do narrador E aí a gente fica pensando Mas como que dois Homens estranhos Poderiam decidir O destino de uma mulher E aí Depois que eles vão embora Pela segunda vez Ela reclama Ela diz para o marido Oh como sou infeliz E os olhos dela Enchem de lágrimas Então assim Resumindo O que a gente percebe Dessa mulher Que ela se sente Insatisfeita Com a situação dela Ali Ela não acha estranho Ser uma mulher E trabalhar Ela sente Ali uma certa alegria Na presença Daqueles dois Outros homens E é como se eles Pudessem salvá-la Assim como Num conto de fadas Ou numa novela De cavalaria O que acaba sendo Estranho De certa forma Uma mulher Que vai ser salva E ainda assim Ser salva Por dois homens Estranhos E é basicamente isso Aí lá Naquele Desgracida Que tem a carta Do Dalton Para o Otto Ele fala Que o Tchekov Ele consegue Descrever Bem a alma Humana Sem ter Sem ter tido Relações pessoais Como ele descreve Ali nos contos Acho que sobre isso A professora Raquel Pode falar melhor Depois É isso Então Talita Você se entrou Mais nesse Enredo Que mostra Para a gente Essa característica De algumas coisas O leitor Fica com As impressões Poucos Acontecimentos Propriamente E se a gente Quiser falar Conto realista É realista Conto psicológico Vocês diriam Que é conto psicológico Talita Eu acho que é um pouco Psicológico também Porque na verdade Fica ali Se passa ali No que a mulher Está sentindo Que vai na mente Dela um pouco também E com relação Ao marido E as outras pessoas Estranhas Mas ele não se aprofunda Porque é um conto Então a gente não tem Como saber muito bem também Ele não se aprofunda Mas no caso Justamente por ser conto Que então Dizem esses teóricos Todos É o leitor Que vai se dar conta Desse enorme Bloco de gelo Abaixo dessa pontinha Que o Chekhov Mostrou Que é a A mulher do farmacêutico Ou a farmacêutica No livro Que eu tenho Ele está com o título A farmacêutica Então Para explorar um pouco Isso que não está Dito E que faz A riqueza Do conto Você que conviveu Mais com esse conto Onde é que está Essa riqueza O que é que Torna esse Um grande Conto Se é que você Gostou dele Não sei Você não Foi muito subjetiva Na tua Apreciação Então Eu não conhecia Esse conto Não tinha feito A leitura Antes Da nossa aula Anterior E Assim É interessante A inquietação Da mulher Nesse momento E o que me chamou A atenção É ela ter Interesse Por pessoas estranhas Como se eles Pudessem salvá-la De uma situação Em que ela está vivendo Mas assim O que me chamou Mais a atenção Foi a representação Da mulher ali Só que a gente sabe Que o Chekhov Vigão no século Século XIX Então a mulher Naquela época Era vista Dessa maneira Mesmo E eu acho Que é basicamente Isso Ele joga a luz Justamente Sobre a figura Feminina Não sobre Os pensamentos Intenções Não tanto Dos homens Eu li esse conto Algumas vezes A propósito De comparação Com o Madame Bovary O marido Desinteressante A vida Em uma cidade Muito pequena Distanciada Daquilo que possa ser Emoção E possibilidade De aventuras Ou de uma vida Menos tediosa Esse conto É muito anterior A Madame Bovary Mas eu encontro Vários pontos De contato Entre essa farmacêutica E a Emma Bovary E seu marido E o Charles Bovary Desinteressante Tanto quanto Esse Farmacêutico Por conta Por conta Por conta disso Colhi esse conto Do Chekhov Por ter Tópico Não exatamente Guerra conjugal Mas se relacionar Com o aspecto Guerra conjugal Do Dalton João e Maria De que a gente Leu tão poucas histórias Desse filão Mas talvez seja O filão Com mais histórias Se alguém algum dia Se der O trabalho De contar Os incontáveis contos Do Dalton A frequência Com que aparecem As relações conjugais Mal resolvidas Na ficção dele É muito grande Por isso escolhi Conto com essa temática Alguém quer Falar mais alguma coisa Do Chekhov Do Chekhov Versus Eu não conhecia Esse conto Eu gostei muito Assim Gostei bastante E achei Me chamou bastante A atenção Também Esse movimento Que ela tem Que é Do desejo Assim Porque ela Está entediada Mas quando aparece Essa coisa Que de alguma maneira Essa visita Que de alguma maneira Traz uma Tudo muito sutil Tudo muito sutil Uma alegria Porque de repente Essa farmácia Parece que ela Virou um boteco Essa sensação Que dá Que ela é garçonete De um boteco Para mim Foi essa imagem Que se criou E ela se basta Conviver Essa pequena Atmosfera De liberdade Mas ela recua Essa cena É muito importante Ela recua Quando ele encosta No braço Ela recua Por mais infeliz Que ela seja Com esse marido Que está dormindo Lá roncando Que não dá E que não dá A menor bola Para ela E depois Acho que tem Uma cena Também Que me chamou Muito a atenção Que ela vai Na janela Se certificar O que ele vai Fazer com as Balas de hortelã Que o marido Deu E ele jogar Essas balas Fora Também é algo Muito significativo Porque ela De alguma maneira Entende Que ela despertou Um desejo Mas tudo assim De uma maneira Muito sutil Eu acho Que é colocado É muito delicado Assim Sabe E ao mesmo tempo Que você pode Ter um primeiro Incômodo Assim Como essa leitura Que a Thalita fez De essa mulher Objetificada Eu acho Que também Tem um olhar Muito particular Para essa mulher Que aparentemente Está parada Né Mas ela Na verdade Não Ela é a única Que está desperta Né E todos esses Movimentos Despertos dela Acontecem muito Psicologicamente Eu acho Que nesse sentido Ele é muito psicológico Porque essa alegria De ver que ele Jogou a bala fora Essa pequena alegria De de repente Transformar a farmácia Num boteco Imaginário Ali Servir E sair um pouco Daquela monotonia Elas mostram Esse acordar Dessa mulher Que não é Uma Emma Bovary Que de fato Realiza Né Ou uma Ou Como o Capitu Sou eu Do Dalton Que ela vai lá E se satisfaz E assume O seu desejo Mas que tem Um movimento Que às vezes Passa despercebido Assim Então eu acho Que tem algum Movimento De libertação Dessa imagem Da mulher Bastante sutil Né Que dá pra se Depender Dessa Não sei Mas eu gostei Muito do conto Gostei muito E aí você falou Jogadas Jogadas no chão É um detalhe E aí tem os links Com o Dalton Um detalhe Que é do cotidiano Que é uma ação Realista Que é uma coisa Talvez difícil De perceber Ou de significar Mas que esses Autores Já não digo Nem os narradores Tem um olhar Muito Afiado Pra esse Detalhes do cotidiano Que são significativos E aos quais Em geral Não se atribui Um grande significado Então isso é muito Tchekhov Legal Você ter Acrescentado A tua Interpretação Que bate com A minha Mais alguém? Eu fiquei pensando Nessa questão Dela Achar que vai ser Salva Por dois homens Eu entendo Na verdade Que ela Dentro daquela Perspectiva Da mulher Naquele tempo Ela não Está querendo ser Não é que ela vai ser Salva Por dois homens Mas é que Aquele momento Significa pra ela Um pouco de Emoção Um pouco de Alento Dentro daquela Vida Sem perspectiva Nenhuma Com aquele farmacêutico Roncando Do lado dela Então Eu acho que É um momento Mágico E que não vai Se repetir Tão Provavelmente Tão cedo Isso do ser Salva Por um homem Veja que a gente Já falou disso Ao propósito Do Dalton Ficcionalizando Ali Um ele mesmo Que salvaria A Catherine Mencionadas Mencionadas Por esses escritores Esses escritores Homens Anterior Ao nosso Eu também Eu também tive Essa visão Da Annalise Da Talita Também E da Esqueci o nome Da Luciana Luciana Enquanto Ela Enquanto mulher Com desejos Fisiológicos Ali Que não eram Supridos Pelo marido Tudo isso Escrito De não se entregar Aos prazeres Ali Mundanos Então por mais Que era Todo um desejo Ficava somente Na mente dela E ela não deixou Isso extravasar Para viver Essa emoção Que ela Que estava Tudo no psicológico Dela E nesse sentido É muito Diferente Das personagens De Dalton Trevisão Isso Exatamente Todo É Uma outra visão Né É E eu acho Nossa Eu tive uma Pode falar Depois eu falo Eu acho que seria Um pouco Irreal Né Se o Tchekov Um autor Tão realista Inclusive Colocasse Ela Numa outra Situação Em que ela Mudasse Totalmente Aquela vida Tediosa Dela Em busca De Então Por isso que eu acho Que fica tudo ali Se acaba Tudo ali Naquela emoção Que ela experimentou Naquela noite E pronto Ela volta A vida Tediosa Dela Diferente do Dalton Nos anos de 1950 Onde já é possível 60 E depois Até hoje Em que a mulher Já pode Dar outra Criar outra História Para a própria vida Transgredir A mulher A grande força No seu papel Ela já é Autônoma Ela é Autossuficiente Né Nesse tempo Por mais que ainda Esteja velado E privado De muita coisa Mas ela já tem Uma mentalidade Mais aberta Um conhecimento Bem mais amplo Com relação ao tempo De Chekhov Para Dalton Eu fiquei pensando Aqui nessas balinhas De hortelã Agora me veio Uma interpretação Para elas Assim né Porque eu não sei Elas Me parecem um ponto Assim né Não sei É uma tradução Enfim Pode ser que seja Um outro elemento Mas essas Porque eles pedem A bala de hortelã E ele volta Com a pretexto Da bala de hortelã E eu achei isso Muito significativo Assim que Ao mesmo tempo Que ela olha Para confirmar Que ele voltou Na verdade Ele queria falar Com ela Ele não queria Bala de hortelã Nenhuma né Ele queria voltar Para tentar Continuar Aquilo que não Se consumou E quando ela Vê ele jogar Essas balas Fora Assim meio Que como que ela Vê o que poderia Acontecer com ela Caso ela ousasse Fazer algo né Que ele tomar Ele Ela Assim Como se De alguma maneira Essas balas Fossem o lugar Da mulher Entendeu Ou um símbolo Da mulher Assim Que é Que é essa coisa Que se compra Se vende Se passa De um para o outro Mas que no final Vai lá e joga fora Né A mulher Ou o desejo Homem-mulher Enfim Alguma coisa Que Não sei se dá Para entender Assim Fiquei pensando Que talvez tenha Alguma simbologia Assim que você pode Atribuir a isso Sabe Esse desperdício Se sentir desperdiçada Se sentir desperdiçada Né Não foi Não foi aproveitada Como deveria Enfim Alguma coisa Nesse sentido Assim Pois é Ótima Ótima observação Né E na verdade Ele queria testar Até onde Ela teria capacidade De ir Né Nesse Nessa Nesse flerte Dele Agora O conto Termina Nas três Versões Que eu encontrei Termina Com A câmera Se desloca Para o marido Aquela que eu enviei Para vocês Atrescentada Eu coloquei Que além De que termina Com o resmungo Do marido Né Que lembra Do dinheiro Pede Que ele esqueceu No balcão Pede Que a mulher Guarde Aquele dinheiro E enfim Já é um final Em que é o homem Que está Aparecendo Em outras duas traduções Ainda Aparece uma referência Ao sono dele Né Mais um parágrafo Não sei porque Que nessa tradução Esse parágrafo Foi arriscado Mas enfim Só para dizer Que ele dormiu Né Então a última Aparição dela É o reconhecimento De como ela é Infeliz E O ódio Que ela sente Ou observar Que o marido Já está voltando Para a cama Para dormir Né Então É interessante Também que não termina Embora claramente Desde o título A mulher do farmacêutico Ou a farmacêutica Desde o título O protagonismo É da mulher Indiscutivelmente Mas o final É a referência Ao homem Eu gostei Bastante Desse conto Vou dar Um pitaco Assim Até as interpretações Super interessantes Eu acho que Eu pensei Coisas muito Parecidas E Até isso De como Finaliza Ali Algumas propostas Desse final O quanto Esse dormir O desejo De um Se articula Com o desejo Do outro Quando o marido Dorme É como se fosse Também uma metáfora Desse desejo Que dorme E o desejo Dela Fica desarticulado Porque daí Vai pra onde Apesar de que Cada um Tem o seu Mas há uma articulação De um Com o outro Quando ela encontra Um outro olhar Que desperta Isso Não é que Desperta o desejo O desejo Estava lá Ali encontrou Um espaço Que estava aberto Até em função Disso que estava Desarticulado Entre o casal Eu achei Belíssimo Assim Apesar de ser Um texto Escrito Por um homem E naquela época Uma mulher Falar Do seu próprio Desejo Enfim Era um outro Contexto Como as meninas Falaram Mas poder Evidenciar De que Há isso Na mulher De que Enfim Às vezes O marido Dorme Mas há Essa potência Que é uma potência Da mulher É uma potência No feminino Também Não é uma coisa Só do homem Eu achei Belíssimo Assim Como isso é Trazido E delicado E Como também Hoje a gente Enfim Como era isso Na época E como Talvez Às vezes É difícil Ainda sair De uma avaliação Moralista De certo E errado Assim Como se Fosse Possível Enquadrar O desejo Nessa ordem Porque ele Ele existe Ele é despertado Então Como cada um Vai escolhendo E vai lidar Com isso Bom É uma construção Da individual Mas Mas mesmo Hoje Com tantas mudanças Ainda É uma visão Difícil Assim De se desprender Com medo Né Mas eu achei Felíssimo Obrigada Carmem Eu fiquei pensando Nesse final Raquel Que Volta pro homem É Que volta pro homem É uma coisa Meio tragicômica Assim Eu tive essa impressão Porque é como se fosse Um banho de água fria Né Ele Ele falando Né Ah Vai lá buscar o dinheiro Que eu esqueci no balcão E daí tipo É como se ela voltasse Realmente Pra aquela vida Real Né Medíocre Então Achei Meio humor negro Assim É O cotidiano Né Que volta Também com todas as letras Não é Um final Com uma moralidade Nem a gente esperaria isso Né De um check-off Não é um final Com uma conclusão Sobre Essas coisas É assim Né É esse Final Mas esses outros finais Eles Eu achei significativo Porque eles voltam Pra questão do dormir Né Que eu acho que também É uma grande questão Do conto Né Que é isso que a Carmen Falou também Que esse dormir E acordar Esse descompasso Também Né Porque ela está acordada Quando todos dormem Quando o marido dorme E aí quando Quando nos outros finais Que tem ali De possibilidade Volta pra questão Não só do homem Mas do adormecer Como se de repente Esse desejo se despertou A gente viu essa cena Né O conto é a cena Desse desejo desperto Desse acordar Da mulher E volta a dormir Assim Alguma coisa nesse sentido Eu particularmente Gostei mais dos finais Que estão listados ali Que retornam Pra questão do dormir Certamente há algum final Né Que os dois outros tradutores É que eu quis ser fiel Aquela que eu encontrei Postada Né A outra Livro E a outra Já nem lembro Mas Os tradutores Não costumam acrescentar Um parágrafo novo No texto Que não tenha Então realmente Parece Chekhov Quis falar Sobre os Literalmente No último parágrafo Até isso Eu queria comentar Será que a tradução Não sofre Alguma influência Ao original A época da tradução Também Quem traduziu O parágrafo não Estabe de ter sido O erro De quem postou Na internet E ainda por cima Esse Eu mandei esse Porque foi o que eu encontrei Né A liberdade de procurar Outras que são melhores Mas não tem nem indicação Do tradutor Essa que eu enviei É muito ruim Não faz jus A qualidade estética Do texto do Chekhov Mas Enfim Eu queria que fosse Um conto sobre Adultério Sem ser adultério No caso Mas enfim Próximo Da temática Do adultério E Foi esse que eu encontrei Disponível online Mas é cheio De problemas De tradução A farmacêutica Que eu tenho Num livrinho Também despretensioso Que é da E de Ouro Já é uma tradução Bem superior Dá mais prazer De ler A farmacêutica Mas Também Pra quem for da tradução Pensar Mesmo Tendo sido estragado Por esse tradutor O conto continua Sendo potente E nos levando A muitos lugares Então Então a carta Do Otto Porque logo Quero daí Passar a palavra Pro Cláudio Só encerrando Essa questão A carta Para Otto Lara Rezende Em que o Dalton Fala sobre Chekov Ele enfatiza A sabedoria Desse homem Que conhece Tudo sobre Criança Animal Os pobres Os ricos Essa variedade Da 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 Piqueza humana Mas ele enfatiza Fala em raposa E cão velho Também dos animais E da natureza O mundo A gente O mar Enfim Uma visão De Chekov Muito ampla E Ele começa Mais parecido Com os outros textos Mas já com Parágrafos muito curtinhos Mas o que mais Chama atenção É que Sobretudo na virada Da primeira página 221 Para a segunda Essa carta Se transforma Num poema Mesmo Os dados biográficos Já foram Do Chekov Já foram Mencionados No início Já foi mencionado No início A Assim O espanto De quem fala Nessa carta Com o quanto Esse Chekov É sábio O quanto ele conhece De tudo No mundo E A admiração Pelo fato De que Tendo médico Ele Atendia Sobretudo Os doentes Bom Médico Devotado Aos doentes Aí É É Óbvio Mas enfim Médico Devotado Aos doentes E pobres Então Ele já destacou Algumas características Do homem E fala No final O que eu chamo De poema É a segunda página Não aparece Direito A segunda página Do texto Não só Evidentemente São versos E não Outra coisa Como Acaba sendo Um Um olhar Para um determinado Momento O Dalton Ali fixe e analisa O momento Da escrita Do Chekov Escrevendo Anton Pavlovich Suspende a caneta Do papel Enxuga o sangue Do bigode Bem forte Essa A gente já tinha tido A informação De que Assim como A Petra e Márcio Ele era tuberculoso Mas A caneta E o sangue Involuntário Que sai Porque Tosse Aí A outra estrofe Digamos assim Um vero Santo Leigo Um verdadeiro Santo Tem religião E aí A estrofe final Entre duas Hemoptises Manifestações Da tuberculose Enxuga o sangue Do bigode E quase brincando Até assobiando Concebe como ninguém E agora sim A única coisa Que o Dalton Fala assim Mais diretamente Sobre as histórias Sobre os contos Histórias iluminadoras O som de mil vozes Na única mão Que escreve Então Essa admiração Pela capacidade De iluminação Das histórias dele E a capacidade Também de variar Quem fala Em suas histórias De dar voz A seres diferentes De dar voz A desejos De seres Muito Diferentes E variados Uma única mão Que sustenta Aquela caneta No papel O alto Lara Rezende Deve ter Admirado Essa carta Não sei se Era exatamente Assim que estava Na carta De 1987 Mas é um texto Diferente de todos Os outros Do Dalton Por isso Pouco mantém De carta Ou ele Estirpou Para essa publicação Qualquer Coisa que ele Nas outras Ele fala Oh Otto Você isso Ah Otto Você isso Aqui não Otto não está aqui Está aqui a vida E obra do Tchekhov Dessa maneira Poética Fazer a homenagem Ok Então Mudamos agora Para o momento Jorge Luiz Borges De quem que Eu conheço Do Dalton Só tem esse texto Que eu enviei Para vocês Nunca em outros momentos De referência Do Dalton Ao Borges Mas é Interessante Porque esse também Um conto de Borges É um texto Diferente É um texto inteiro Sobre alguma obra Coisa que A gente já viu A outra A número dois Que existe É aquela Do Tem outras Já vimos as outras Uma sobre Dom Casmurro Outra sobre Grande Sertão Veredas Outra sobre A obra do Garcia Marques Mas Enfim Um texto inteiro Sobre um Um conto De alguém Acho É um Único E esse Alguém É o Borges Cláudio Opa Muito bem Então Vou passar Para vocês Então Um ponto de vista Sobre a leitura Do Emma Zuns Do Jorge Luiz Borges Então É um conto Que eu vejo Da seguinte maneira Tem muita coisa Para se falar Sobre ele Tem muitos Espaços Muitas lacunas Então Tem uma possibilidade De interpretação Muito grande Então O tema Vai falar sobre A vingança E Eu dividi o ponto Em três etapas Para a gente Situar aí Alguns Pormenores Alguns detalhes Algumas situações Aí Então Num primeiro momento Eu destacaria O que é O choque A confusão De sentimentos As recordações E o planejamento Da Emma Então Em relação ao choque Naquele momento inicial Que ela recebe a carta É um choque Para ela Percebe-se Que ela fica insegura Existe uma insegurança Ali Ela fica um pouco perdida Então Ela sente um temor Grande ali Então É o primeiro momento Que vai desencadear Alguma coisa A confusão De sentimentos Que ela vai ter ali A culpa A questão Da irrealidade E esse temor Também A irrealidade Ela vai aparecer Em diversos momentos Ali no conto Ela começa aparecendo Aí Mas O narrador Vai falar sobre ela Então Muitas coisas Vão se conectar Ainda aí A questão Da culpa Da Emma Ela fala Que ela sente Uma culpa enorme Ali Então De onde vem Esse sentimento De culpa Será que seria Só pelos seis anos Que ela morou Distante do pai Dela Após o pai Dela ter Digamos assim Ido para o exílio Fugindo dessa situação Será que é isso Que fez ela sentir Essa culpa No meu ponto de vista Eu achei essa culpa Bem grande Muito grande Então Ficou uma dúvida Em relação a essa questão O que a Emma Toma também Por verdade Dos fatos Então Ela já estava em dúvida Em relação a carta Que chegou para ela Ela desconfiou Um pouquinho Um pouquinho Da situação Depois Ela afirma Sobre o suicídio Do pai Então Na carta Fala que O pai dela Tomou uma Forte dose De veronal E acabou morrendo A carta A carta diz Que foi por engano Ela toma como suicídio Então É uma questão Também Que meio dúbia É a verdade dela O próximo passo Seriam as recordações Que foram acontecendo Então Logo em seguida Que ela tem essa situação Toda Que ela recebe a notícia Quando ela vai deitar Ela lembra De muitas coisas Ela lembra da mãe A mãe é uma figura Interessante também Para a gente discutir A mãe aparece no começo Da história E depois vai aparecer Em um outro momento Que eu considerei Um momento chave Também Então a mãe Ficou meio Ela está implícita Mas tem um poder Importante Ela lembra da casa De veraneiro O Borges faz Bastante descrições Fala sobre O losango amarelo Da porta Que vai Torna a aparecer Posteriormente Então Ela tem todo esse momento De relembrar Essas situações O vexame Do pai Dessa situação Toda O alto de prisão Então Ela rememora Coisas boas E coisas ruins Isso daí Tem uma espécie De um Como se fosse Um labirinto São muitas coisas Que vão se encadeando E depois Retornam também E nesse primeiro momento Da minha interpretação Por último Vem o planejamento É uma personagem Extremamente forte Eu achei Extremamente forte mesmo Então o feminino Tem uma importância Muito grande Ela é De certo modo O texto Traz uma ironia O narrador Traz uma ironia Ele fala Que ela é contra a violência Quando ela está falando Da greve No entanto Ela vai terminar Como uma assassina Então o planejamento Dela Ela foi deitar Quando amanheceu Ela já tinha Tudo planejado Então ela despertou Já sabendo Exatamente O que ela queria Então existe Uma força muito grande Na Ema Esse seria O primeiro momento Da minha percepção Num segundo momento A gente poderia Realmente falar Sobre a questão Do feminino Que aparece No texto A determinação Da Ema O narrador O aparecimento Realmente do narrador A entrega dela Numa das situações E essa reiteração Da determinação Sobre o feminino O que a gente poderia Comentar aí Uma percepção As amigas dela Aparece propriamente A Ema Como personagem feminino As amigas A mãe E um temor Patológico Dos homens Então Onde que se encaixa Tudo isso daí Então ela tem Um temor Dos homens Quando as amigas Estão conversando Ali Ela já é subentendente Que ela não vai Responder nada Porque Elas estão falando A respeito de noivos Esse tipo de coisa Então A Ema Não participa Desse momento Da conversa Fala-se sobre Algumas piadinhas Que se fazem ali Quando ela está Se inscrevendo No clube de mulheres Então ele deixa Claro isso aí também Ela foi para o clube De mulheres Então Essa questão aí também Ela ficou um pouco Implícita aí Ela parece É forte Mas Para a gente pensar Bastante sobre isso daí Acho que tem muita coisa Quando a gente estava Analisando agora há pouco O outro ponto Do Chekhov Que a gente falou bastante Sobre a questão da mulher Eu comecei a fazer Uma conexão com isso daí Da personagem forte Da mulher Dessa questão Lógico que são situações Distintas Épocas distintas Tem um outro ponto de vista aqui O conto está se passando Em 1922 Então Tem que se levar em conta Analisar com esses olhos Daquele momento ali Do que que era Os anos 20 Para a mulher Então por isso Que eu acho que Realmente a Ema Tem uma Uma força muito grande aqui É a determinação da Ema Então Em determinado momento ali Fala-se sobre Quando ela desperta No sábado Quando ela desperta Fala-se que ela estava Impaciente Mas não inquieta Então existe uma diferença Muito grande aí Em relação a essa inquietude E essa impaciência Então você está inquieto É uma situação É um pouco de ansiedade Esse tipo de coisa aí A impaciência Realmente você está determinado Você quer atingir O seu objetivo ali Então novamente Reitera essa questão Da força da personagem O caos da memória Quando ela está relembrando Todas as situações aí É o tempo Fora do tempo Então é uma passagem Que o narrador Vai comentar também Quando ele está relembrando Essas questões aí Mais à frente Uma situação que vai acontecer Ele coloca muito claramente É o tempo Fora do tempo Então Existe uma confusão Muito grande aí Novamente Entre o que? A irrealidade Tudo aquilo que estava sendo descrito É real Mas ao mesmo tempo Dá a impressão Que você está no meio De um pesadelo Então essa confusão toda Acho que faz parte Dessa intenção aí Do texto A pessoalidade do narrador Em determinado momento Ele fala ali Eu tenho para mim Ele descreve uma situação Então o que está acontecendo ali? Ele também Ele avança Ele coloca algumas coisas Para a gente E ele acaba recuando também Então ele vai Volta Ele afirma algumas coisas Outras nem tanto Então faz parte desse jogo Do que é real E do que não é real Seguindo aí Na sequência Da narrativa O momento Chave Que eu considero importante É quando A questão da situação Da entrega Da Ema Em relação ao marinheiro Então ela fez o plano dela Então ela elaborou Tudo isso daí Ela estava ansiosa Ela ligou Para o Professor Loi Vental Combinou de passar lá Para falar com ele A respeito da greve Como se ela fosse Uma delatora Tivesse alguma informação Privilegiada E ela elaborou Tudo muito bem Nesse momento aí Antes Nesse momento Ela Ela fez o que? Ela Ela pegou Foi passear Ela foi analisar O comportamento Das mulheres Porque ela tinha Essa visão aí Do que ela deveria fazer Então ela fala Que ela foi Ao passeio de julho Foi observar Aquela situação Ela errou Para aquele caminho No sentido De andar De perscutar Aquela situação toda E qual que era A intenção Realmente dela Ela precisava Criar um álibi Uma prova Para o plano dela Então Ela deveria Se entregar Ao marinheiro E No caso ali Também tem uma Digitivação Muito bacana Que o Jorge Faz Ele fala Da pureza Do horror Naquele momento O que é Essa pureza Do horror aí Ela Viu Um dos marinheiros Dali Com quem ela Se identificou Um pouco Mas ela temeu Que aquilo Aquela Aquela sensação De Beleza Talvez Do marinheiro Ali Não vou dizer Beleza Mas Havia uma Boa sensação Ela queria algo Mais rude Mais bruto Então Ela trocou Nesse momento Ali De escolha Ela quis escolher Um outro personagem Para que a pureza Do horror Fosse mais completa Em relação A estratégia Novamente Ela pensou Em tudo Por que? No começo Dessa manhã Ela Procura ler O jornal Então Ela leu O jornal Fala lá O nome do navio Nord Streaming Acho que é Se não me engano E Ela fala Que esse navio Aizar Paria Naquele dia Então Ela procurou Saber Que esses marinheiros Não ficariam Ali no local Seriam pessoas Que sairiam da cena Justamente Para realmente Não ter provas Nenhuma Não haver Nenhuma testemunha Desse acontecimento Chegando nesse momento Ela conversa Com o marinheiro Tudo mais E ele conduz Ela até Um determinado Local Onde ela vai Se entregar Para ele Então Até essa Descrição Do Jorge Luiz Borges Também tem Essa questão Do labirinto Novamente Ela anda Ele vai descrevendo A cena Tudo mais Então Novamente Vai confundir Tudo aí Tudo que está Se passando Na cabeça dela Da situação Do momento E quando Ela está ali É um momento Que eu considero Importante Porque É onde Que balança Um pouquinho Tudo que está Acontecendo No pensamento Dela Me lembrou Essa passagem A epifania Momento epifânico Que é muito comum Em Clarice Spector De repente No meio Daquela situação Ali Ela meio Que Acorda Ela lembra E fala Nossa Isso que está Acontecendo Comigo O meu pai Fez isso Com a minha mãe E aquilo Balança Um pouco Ela Então Eu acho Que é um Momento Extremamente Importante Que vai desencadear Uma outra Situação Mais à frente Do contra Então Ela Lembra Essa situação Novamente A figura Da mãe Aparece Aí E Em seguida Ela se refugia Em meio A essa situação Ela foge Mentalmente Do que está Acontecendo Ali Então Ela fala Sobre o asco Da situação Sobre o nojo Que ela está Sentindo E tudo mais E Ela coloca Claramente Ali O medo Ela falou O medo Se esvaiu Ou sumiu Ele Ele perdeu O foco dele Em meio Aquela situação Pela qual ela Estava passando Então E termina A situação Assim Ela Logicamente Logo Depois O marinheiro Deixa o dinheiro Ali para ela Ela rasga o dinheiro Ela tem raiva Depois se arrepende Então Está rolando Uma confusão De sentimentos Ali naquele momento Também Esse daí É o finalzinho Desse segundo momento Que eu destacaria Para vocês Então Eu reitero Essa força Dela Essa determinação Porque ela está Numa situação Ali Em que ela está Sentindo mal Ela não está bem Mas mesmo assim Ela se levanta Ela se veste Eu enxergo A descrição Ali Que o autor Vai fazendo Lentamente Como se ela Tivesse realmente Resolvida Eu acabei de passar Por isso aqui Foi muito ruim Mas eu estou levantando Estou com firmeza Ela se abotou E sai dali Seguindo o plano dela Discretamente Com calma E ela está realmente Resolvida A dar sequência No plano dela Algumas coisas Interessantes Também Sobre a descrição Da situação O autor Vai colocando Algumas cores Nesse momento Que está denso Que está muito É um momento complicado Muito para baixo Ele fala Sobre a falta De cores Do local E no entanto Anteriormente Ele havia colocado Algumas situações Alegres E coloca A questão das cores Quando ela relembra A casa de veraneio Tudo mais Os losangos amarelos Que novamente Apareceram aí Quando ela estava Chegando ao covo Ao quarto No qual aconteceu Toda a situação Então esse daí Acho que seria O final Do segundo momento O terceiro momento Que caminha Para o desfecho Então o que acontece Ali Ela vai De encontro Ao Sr. Leventhal E Descreve-se ele Ali na história Fala que ele Havia ficado Viúvo Há um ano Que todo mundo Tinha Como uma pessoa séria Então Dá continuidade Na sequência Do plano dela Ela fala Sobre a sentença De morte Que ela tem Para colocar Ali para ele Ela vai murmurando Essa sentença De morte Ela quer dar Entender a ele Que o porquê Ele estará morrendo Quando ele é matado Então ela vai Pensando novamente Tudo isso daí A resolução Em matar Só que aí E vem agora Um ponto também Importante Que se conecta Com as outras partes Qual a motivação Dela Para matar O Sr. Leventhal Então ela tinha Uma motivação Que era a vingança Do pai Só que quando ela Chega nesse momento Ela percebe Que ela tem Outro motivo Ela afirma Cabalmente Isso daí Então o traje Pelo qual ela teve Que passar Para formar as provas O álibi dela Ou seja A entrega Para o marinheiro Isso causou Algo muito forte Nela Muito forte mesmo Então se ela Não matasse Pela vingança Do pai Agora com certeza Ela mataria Pela situação Toda Pela qual ela passou Então Nesse momento Está mais do que Determinado Que ela Vai realmente Dar cabo Da situação E Após isso daí Então ela Entra lá Na situação Conversa com O Sr. Leventhal Finge Um pouquinho Faz uma cena Para que ele Perceba Toda essa Que ela está Com um pouco de medo De entregar Alguma colega Alguma coisa Em relação ao greve Enquanto isso Ele solicita Água Ele vai buscar Quando Ela Ele volta Então ela já tinha Já havia Pegado a arma E dispara Dois tiros nele Então existe Toda aquela Descrição Da cólera Que aparece No rosto dele Do sangue Que vai manchar A barba E o rosto Ele xinga Ela Ele Profere Ele Improfere Em Ídice Em espanhol Então Ele estava Um pouco Incrédulo Espantado Obviamente E O narrador Também Um pouco antes Fala que também As coisas Nem todas elas Saíram Como ela havia esperado Então foi um momento Também De calor Ali E quando ela viu Que ele Ainda não havia morrido Ela dispara mais um tiro Ela termina E Nesse momento Ela começa a murmurar Aliás Falar mesmo Para ele A frase Que ela havia Montado ali Indicando O motivo Pelo qual Ele estava morrendo Ela estava vingando O pai dela Só que Ela não consegue Terminar Essa frase Ela mal termina Quando ela percebe Que ele já tinha morrido E Daí em diante Ela ainda Ouve o cachorro latir Os cães latirem E Nesse momento Ela Ela lembra Que não terminou Toda a situação Então É de uma frieza Muito grande Essa motivação Ela Ela pega Liga para a polícia E fala Que o inacreditável Aconteceu Então Novamente O irreal O inacreditável Aconteceu Novamente Só que no caso Ali Nessa situação Ele está dando Uma força imensa Para ela Ele é a prova O homem É um sujeito Que todo mundo Tinha como uma pessoa séria Ninguém imaginaria Uma situação dessa Então Essa irrealidade Se mistura Com a realidade E Acaba dessa maneira O conto Ela terminou Deu cabo Da situação Cumpriu o plano dela O autor No final Ele fala Só achar o texto Aqui No finalzinho Ele Ele fala Ele Ele coloca a última parte Ali Verdadeiro também Era o trágico Sofreira Só eram falsas Algumas circunstâncias A hora E um ou dois Nomes próprios Então Eu acho que Eu particularmente Gostei bastante Do conto Achei muito interessante E acho que assim É uma leitura Existe uma possibilidade Imensa De interpretação Nesse conto O autor Ele Tem tanto espaço No texto Para a gente imaginar Essas situações Que é mais Vamos dizer assim Não sei se é o dito Ou não dito Mas O espaço Ele é muito grande Existe uma estrutura Do conto Existe um começo Meio fim Tem todo um raciocínio Brilhante Mas Existe também Uma possibilidade Muito grande De interpretação Do conto Eu acho que É isso aí Esse foi um Sei lá Um ponto de vista E Legal Está aberto aí Para a gente discutir Outros detalhes Do conto Eu dizia que O Dalton Trevisan Se deu ao luxo De discutir Um único detalhe De toda essa Complexidade Do conto Ele acabou se fixando Naquilo que interessou A ele De uma forma Super estratégica E pontual Mas antes de falar Da interpretação Do Dalton Da implicância dele Com a falta De verossimilhança Do desfecho No caso Você Cláudio frisou Em alguns momentos A culpa De Ema Que já existia Antes Da história Mas no final Não sei se eu perdi Alguma parte Mas digamos assim O que você Cláudio fez Com essa tua percepção E levou a jogar Uma ênfase grande Nesse Esse aspecto A culpa Dela Anterior Por a execução Do crime Sim Ela já sabia O que ia acontecer Então lógico Existe aquela culpa Apresentada No início Do conto Ali Mas Ela já interiorizou Essa situação Então ela sentiu A culpa A respeito Do que ela faria Ela percebeu Toda a situação Ela sabia Que ela ia Atingir esse objetivo Então ela Absorveu Tudo isso Daí Então Apareceu Ficou claro Na verdade Ali Alguém mais Quer comentar? Não sei qual é O Borges De vocês Uma culpa Que talvez Ela sentisse Pelo fato De não ter Revelado Que sabia Que o Levental Era o Quem tinha roubado O dinheiro O falcador É Uma porção De coisas Que estão Misturadas Aí Nesse Nesse O conto Está no livro Aleph É um dos livros Mais conhecidos Do Borges Em geral Quando eu trabalho Em teoria do conto Eu escolho Alguns dos contos Do livro Em sonhos Mas Não que haja Grande diferença Entre os contos De um E de outro livro Mas são dois Dos mais conhecidos Livros Do Borges Então Digamos assim A interpretação Do Emazun Fica por conta De cada um Como o Cláudio Falou Tem várias Possibilidades A minha parte A minha parte Caberia mais É falar Da leitura Do Dalton Da parcialidade Da leitura Do Dalton Então Indo direto a esse ponto São os três São os três últimos parágrafos Do texto Do Dalton Recordando Aparece no livro De Norá Que é lá de 1994 Não é Do Desgracida É aquele primeiro livro É aquele primeiro livro Em que o Dalton Colocou vários textos Mais pessoais Então Depois foi Re-editado Até você Capitu Como outros tantos Desses tratos Dessa natureza Em 1994 Então Chamou bastante atenção Isso Não é exatamente Crítica literária É um comentário Implicando Com a solução Ficcional Dada pelo Borges Na minha leitura O que importa Novamente Como Aquele Artigo Que Eu enviei Para vocês E de que a gente Já falou É enfatizar Essa questão Da Do olhar Em vários planos A questão do erótico O plano mais Imediato É que o detalhe Que segundo o Dalton Torna inverossímil A solução Do Borges Ou do narrador Do Borges Tem a ver exatamente Com a presença Ou não de sêmen No pênis Do recém morto Então Aí já tem Uma característica Evidente Sexual Estamos falando Do Do órgão Fálico A forma Como o Dalton Apresenta Essa Essa sua leitura Ele repete A última parte Do conto do Borges Em que O narrador Afirma Que a história Era muito fácil Uma Não é exatamente O final Mas Dizendo A história Era de fato Inacreditável Mas se impôs A todos Porque Substancialmente Era certa Verdadeiro Também Era o Ultraje Que havia Padecido Então Aí ele Ironiza Dizendo Esse O crime Perfeito A trama Sem falhas O fabuloso Estratagema Com que Ema Vingando O pai Iludiu A justiça Bem pouco Sabe Jorge Luiz Das práticas Do amor físico Então tem Um link Com Aquela Cartinha Ao Poeta A voz Que fala No texto Do Dalton Diz Para o poeta Que quem Entende Do amor Poesia É o Manoel Bandeira E esse Tal poeta A quem ele Se dirige Parece que Nem Conhece Nada Sobre O corpo Da mulher Então De novo Essa Acusação A alguém De que É insatisfatório Seu conhecimento Sobre As práticas Do amor físico Para usar as palavras Dele aqui Eu percebo Que O intulo Que o Dalton Se diverte Com esse tipo De leitura Diferente A leitura Que ele faz Vai para esse lado A leitura Que outros Fariam Vai para outro lado Mas Misturá-los Com bugalhos Ele não Diz que o narrador Acreditava Que esse era O crime perfeito Ele chama O narrador De Jorge Luiz Vai direto Ao próprio autor Tira O sobrenome Deixa os nomes Próprios E aí explica O ponto de vista Dele no último parágrafo Jamais a pobre Ema se livraria Com farsa Tão simplória Inacreditável Até ao mais Ingênuo Policial Amador Verdadeiro Sim O ultraje Que havia sofrido Só desprezou Um pequeno detalhe O mais elementar O suposto instrumento Da violência Desabotou Muito bem O paletó Do senhor L E qual o estado Da presumida arma Ai carajo Sequer foi disparada Inofensiva No estojo Então tem humor Humor Meio negro Mas é divertida A forma como Ele aponta Esse detalhe Que para a leitura Dele é inverossímil Ela A arma O caralho Enfim Ela A prova reveladora Da inocência Do patrão Intocada Íntegra Imaculada Sem gota Nem sinal do abuso Limpa do sangue Da moça Então é tão parcial É tão estratégico Ele escreveu Esse texto E publicou E depois republicou Para Para tratar Desse detalhe E Enfim Além de ser interessante Reafirma Essas obsessões Do Dalton Por Alguns temas E Alguns enfoques O texto Do Dalton Não faz jus A riqueza Do conto Do Borges Isso é a primeira coisa Que se diria E O que não quer dizer Que ele leu mal O conto Do Borges Eu observo Como Era isso que ele queria Dizer a respeito Queria brincar Ou Espicassar Implicar Com esse detalhe E ele escreveu O texto Voltado Exatamente Para isso Me chama a atenção De um outro ponto De vista Que num parágrafo Ele consegue Resumir o enredo Do conto De uma forma Muito Fiel Que efetivamente Acontece Mas vejo Mas vejo que é um parágrafo Só o segundo parágrafo Ele resume Todo esse enredo Que claro Que com mais detalhes O Cláudio Usou Aí Tantos minutos Para nos Resumir Enfim Nesse momento Também Quando se faz O comentário Literário A forma Como cada Leitor Cada crítico Resume A história A ser comentada Já Traz elementos De como A história Foi lida Ele Resume De uma forma Bastante objetiva Exatamente Os Déspedos Detalhes Inclusive Poupa a gente Do nome complicado Daquele sócio Do pai O senhor Que é morto Coloca o senhor L É muito mais fácil De ler Do que Colocar o nome Do Borges Sendo que o Borges O que faz Segundo o Pilha Mesmo diz Exatamente Colocando um monte De detalhes Armando Todo Engenhosamente Todo um enredo Com fragmentos Com Coisas De várias naturezas E a religiosidade Judaica Tem muita coisa No conto Do Borges E o Dalton Tem essa capacidade De resumir O enredo Em um parágrafo Só Deixando tudo Que é mais importante Do enredo Sem nada Dessas outras coisas Que formam A riqueza Do conto Do Borges Fica claro Também Que o Dalton Gosta Das histórias Do Borges Mas que vai Para uma perspectiva Bem parcial Bem Para mim Muito divertida Quando eu li Digo Mas é isso Que o Dalton Tem a dizer Sobre Emazuns Eu achei Bem engraçado Como é que vocês Leram o texto Do Dalton Então Eu queria Voltar um pouquinho No do Na Emazuns Só Para um detalhe Que eu acho Bem Porque o Borges Ele tem muito Isso com Com os nomes Também Que tem um momento Que me chamou A atenção Porque eu não consegui Muito entender O sentido E agora Depois eu olhei Com uma outra Com outro olhar Que é Ele era Manuel Maia E antigamente O pai dela Se chamou Emmanuel Zuns E se você Olha para esse nome Emmanuel É uma junção De Ema E Manuel Que é esse nome Que ele assumiu Depois E não me parece Que isso seja Gratuito Quando você fala De Borges Porque esse conto De alguma maneira Para mim Parece que está Permeado por essa Temática Dessa filha Se constituindo A partir de um pai E dessa filha Que vinha o pai E que tem esse destino Atrelado ao do pai Mas que também tem Uma Uma constituição Uma trajetória Da formação Da sexualidade dela Dessa iniciação Sexual dela Ligada a essa Vingança Então eu achei Não sei Jogar essa ideia Porque agora Que eu li Me chamou atenção Eu não entendi Agora durante a aula Olhando de novo Eu vi essa relação E aí voltando Para a questão Do Dalton Eu achei engraçadíssimo Eu me diverti Com o texto dele Mas ao mesmo tempo Eu falei É um tiro No próprio pé Porque ele está Buscando uma minúcia Que é justamente O contrário Do que o narrador Afirma no final Não importa As circunstâncias Importa a verdade Que existia Naquele desejo Dela de vingança Em executar aquilo Então também Esse detalhe De que se a polícia Acreditou Não Entra junto Nesse pacote Que o Gord Não mencionou Ali Não enumerou Mas para mim No meu entendimento Ele entra nesse pacote Isso eram as circunstâncias Essa picuinha Essa picuinha ali Trajetória Não sei Eu achei engraçado E fiquei pensando Mas não pode ser Tão ingênuo Isso que ele escreveu Porque ele está Escrevendo uma coisa Que contradiz O que está ali Muito claramente Não sei Fiquei pensando Talvez ele queira dizer Algo mais O Dalton Digo O Dalton Então No momento A minha resposta Foi aquela Com a qual Eu termino Aquele artigo Que no mínimo Essas leituras Esquisitas Do Dalton Fazem a gente Retornar Para os textos Para os bons textos Que ele comenta E revê-los De uma perspectiva Mais Eu usei a palavra Erotizada Aqui no caso Incide justamente No caso De Adorim A questão De gênero Mesmo Então também É erótico No primeiro plano Aqui também No primeiríssimo plano Porque essa picuinha Tem a ver com o Dito cujo membro Do homem Então Pelo menos Acho que Coincidem As nossas visões O que ele falou Não é importante Para a compreensão Do conto Do Borges Mas provoca A gente De alguma maneira Para reler Então Se salva Por esse lado É um texto Curioso Esquisito Claudio Você chegou A pensar Sobre essa Relação Sim Eu acho que Até a leitura Da Luciana Eu concordo Plenamente Foi um detalhe Ele realmente Tem muito mais Na história É muito maior O que está acontecendo Ali Do que Essa situação Então Então Realmente Não combina Muito Mas olha Fica a dica Para uma aula De vocês Caso deem aula De teoria do conto Alguma vez De apresentar Esses textos E lidar Com o Pilha Qual é a história Um Qual é a história Dois Meu Deus No caso do Borges É difícil Falar na um E na dois Porque normalmente Tem dez histórias E as cifrações São tantas Aqueles Contos malucos Da biblioteca De Babel E tal Levam a gente Do labirinto São labirínticos Esses contos Do Borges E dá para fazer Muitas coisas Com eles Em sala de aula Pensem que São contos curtos São contos Muito extensos Completamente Diferente Então Chegar em algum ponto O conto que a Thalita Apresentou E o conto que você Apresentou E Ambos Cada um Falando a sua língua A gente tentando Encontrar o vértice Que os aproxima Ambos Da literatura Do Dalton Eu fiquei pensando É mais um comentário Que o Dalton Ele é muito egocêntrico Porque Ele está O tempo inteiro Ele está pensando Nos autores Em relação A própria obra A própria escrita Então Quando ele Ele fica fazendo Isso que você falou Que o Ricardo Pilha Colocou Como que o Kafka Escreveria tal conto Como que o Borges Escreveria tal conto A impressão que dá É que o Dalton Está sempre pensando Como que eu Escreveria esse conto Do Borges Então é Uma coisa Bem egocêntrica Tem esse caráter Meio lúdico De jogos Que é interessante Enfim Acho que Para quem não conhecia Os contos Ficam aí Leituras diferentes Eu vou mandar O livrinho Com seis contos Chama-se Seis contos Da Cat Só para fechar A casada infiel Porque que eu escolhi Esse conto Pensando naquele Leitor menos habitual Do Dalton E que Como eu falei No outro encontro Está recebendo Uma sobrecarga Uma enxurrada De textos Desse tal Dalton Crítico E sequer Parou Para pensar Muitas vezes Na vida Sobre o Dalton Da guerra conjugal Digamos assim Que é esse Tão frequente Então Escolhi um conto Do livro Pão e sangue Que é Nem do primeiro Dalton Nem do mais recente O livro saiu Em 1988 E Que insiste Em vários Casos Relacionados A pão e sangue Ele enfatiza Naquele momento Crimes sanguinários Muitos Em muitos contos É Maria Que mata João Inclusive Em vários contos Em outros É João Que mata Ou tenta Matar Maria E a questão Do pão De alguma forma Aparece também A crise A miséria A impossibilidade De ver satisfeita Enfim De dar O alimento Adequado Para os filhos Aparece explicitamente Na casada infiel Nas falas Tanto de um Quanto de outro Essa questão Da dificuldade econômica Que é algo Que a gente sabe É um quase Critério Para Dalton Trevisan Priorizar Jamais vai ter As personagens Do extrato social Que a Catherine Mansfield Representa Da alta burguesia Os personagens Dele sempre São Da classe Baixa Da classe Média Baixa Chamemos Assim E no caso Sempre caracteriza As personagens Mas em poucos livros Tanto quanto nesse Me lembro Na época O João Luiz Lafetá Até escreveu Uma resenha Falando disso Que parece que nesse Momento Dalton Assumiu Um comentário Um pouco Mais explícito Sem ser explícito Sobre As dificuldades Econômicas Dos brasileiros Não só Dos curitibanos Dos brasileiros Representados Por esses curitibanos Que aparecem No livro Pão e sangue Então Não sei o que Chamou a atenção De vocês Nesse conto A outra razão Pela qual Eu escolhi esse É porque é representativo De um filão Também bastante Frequente Que é dar voz A mais de uma Personagem Sem que exista Algum narrador Para dizer Quem tem mais razão Então isso acontece Muitas vezes Nos textos dele Com depoimentos Para a polícia Às vezes tem Três versões E nas Assim O que se deduz É que foram Depoimentos Colhidos Por algum escrivão Neste caso aqui É A fala do Do João Tem a fala do João E tem a fala Da personagem Feminina Que é identificada Por João Como a negra No caso Não tem o nome De Maria Nesse Nesse conto E A voz Que é dada Para um e para outro Tem Mais ou menos O mesmo tamanho O João Fala um pouco mais São quase Três páginas E A personagem Feminina São duas páginas E comparando Uma versão Com a outra Digamos assim Do que que levou A atitude ultraviolenta De João Tentando O feminicídio Mas pensem que Feminicídio A lei do feminicídio É de 2015 Essa aqui é muito Anterior A definição Do feminicídio Enfim Tentando matar A sua companheira A justificativa dele Passa pela traição Mas uma traição Com a qual Ele já convivia Há bastante tempo Um ponto De divergência Entre os dois Entre A fala de um E de outro Importante É Assim O amante No caso É o doutor Léo É o patrão dela Na fala dele Do homem João Ele se queixa Que a Companheira Mudou Depois que começou A trabalhar fora Na fala dela Parece que foi ele Que não trabalhava Não dava conta Da comida Para as crianças Ele que Teria Obrigado Até parece Que usa o verbo Obrigado Enfim Ele que Quis que ela Fosse trabalhar Para complementar A renda familiar E Enfim É um dos pontos Em que as versões Se Não é que se contradizem Mas tem alguma coisa Importante ali E a gente Jamais Saberá Qual é a verdade Não existe verdade Se ela foi trabalhar Porque queria sair de casa Ou se Enfim Fica claro que ela foi trabalhar Porque a família Não tinha rendimento suficiente Mas até que ponto Ele pode acusá-la Né Disso E ela Ao contrário Dizendo que não era O que ela queria Para ela Mas ela precisou Trabalhar fora Né O fato de que O amante É um advogado O doutor Léo Faz com que ela tenha Essa força Que muitas outras personagens Do Dalton não tem De em algum momento Ameaçar esse João Em particular Que ele vai perder A casa Que ele Com as suas calejadas mãos Como ele fala Construiu Essa casa No terreno Da sogra Ele vai perder Vai perder direito A ver os filhos Pela sua violência Por ser bêbado Né Então somando O que ela fala E o que ele fala Mas aparece Essa Empoderamento Entre aspas Dela Pelo fato De ser De ter como amante E patrão Um advogado Né Então ela tem Algum esclarecimento Sobre seus direitos E ele se sente Muito ameaçado É claro Por isso Né Além de que Insiste de alguma maneira Em possuir Essa mulher Mesmo sabendo Que ela não Não quer mais Saber dele Né Ainda se sente Ameaçado Nesse plano De não ter mais Os filhos De não ter direito A casa Que ele construiu No terreno Da sogra Né Então o elemento Realista E jurídico Né Aparece Nas falas deles De uma forma Bem estratégica Né O conto é curto Eu diria assim Não é daqueles contos Que eu gosto mais De reler Pelo prazer Da elaboração literária Do Dalton Mas tenho sempre A reafirmação Da estratégia Né Do autodomínio Mesmo Que esse narrador Tende Cruzando os discursos Fazer a gente Olhar Para esses Fatos ficcionais De maneiras Diferentes Sem Muitos Desperdícios De palavras Né Indo Direto A alguns Pontos E o título A casada Infiel Também Teria alguma Coisa Para falar Mas enfim Está chegando No finalzinho Da aula Espero que vocês Tenham Já estejam Acostumados Né Com esse Picotamento Do fato de a gente Trabalhar com textos Curtos Cada encontro Desses Acaba Se detendo Brevemente Sobre Uma porção De textos Diferentes E vai ser Assim Nos próximos Encontros Também Então Muita coisa Acaba ficando Por dizer De cada um Deles Mas a minha Fé É de que Não são Também Leituras Superficiais Né A gente Nas costuras Eu espero Que isso Tenha algum Rendimento Para além Do pouco Que cada um De nós Fala Sobre Cada um Desses textos Certo Querem Complementar Palpitar Sobre A casada Infiel Sobre Alguma Outra Coisa Da aula Cláudio Não Sobre Sobre A casada Infiel Só que É difícil É aquela Descrição Da cena Eu achei Assim Eu sou Meio sensível Eu achei Que ele faz Uma descrição Na parte Que ela fala Da agressão Não A parte da agressão A descrição Da cena Da agressão Assim Achei Difícil Uma leitura Assim Que Exige Para mim Pelo menos Assim Né Me deu Achei forte E é Extremamente Violento A maneira Como ele Ele narra Né Eu não sei Para mim Lembrou Não sei Porquê Lembrou Uma vela Para Darío Né Esse conto Dele Acho que Foi o primeiro Contato Que eu tive Com o Dalton Trevisão Foi uma vela Para Darío E ficou Muito marcante E aqui Acho que Eu reconheci Esse estilo Dele Eu consegui Identificar Esse Dalton Aí Mas eu achei É um conto Bem bacana Também E realmente É pesado Também É forte Tomando Com as informações De uma vela Para Darío Se alguém Se salva É porque Está morto Porque estando Vivo Vai cometer Crime Vai pecar Vai mentir Vai enganar Vai se aproveitar Das fragilidades Alheias Vai jogar Com armas Nem sempre Honestas Vai fazer jogos De manipulação Seja o homem Seja a mulher As crianças Ficam livres Disso As crianças Na ficção Dele Ou são abusadas E logo aparece A consequência Desse abuso Nas moças Mas aí Elas já estão Mais adultas Sofrendo as consequências Do abuso Que receberam Quando ele Focaliza a criança Mesmo E ponto São como essa Deste ponto Que só consegue Observar Que o pai lá Está perturbado Andando de um lado Para o outro São crianças Sem maldade Digamos assim Mas sendo adulto E estando vivo Vai pecar Vai agir Da maneira Mais desprezível Possível Sejam lá Quais forem As motivações Isso é É assim Eu não sei Eu acho que Talvez eu tenha Interpretado errado Mas eu fiquei pensando Quando ele dá A palavra final Para a mulher Porque cada um Conta a sua versão Mas a palavra final É dela Então eu tenho a impressão Que ele Se coloca ao lado Da figura feminina É possível É possível Ou talvez Para a gente ser mulher A gente quer Que ele esteja Desse lado Uma projeçãozinha Assim Acho que ele Porque na verdade Pela estrutura Do conto Fica Essa Essa coisa Realmente Assim Que Cada um Se sente a vítima Em alguma medida Ou sente a sua verdade Ali como Plena Mas Dá uma vontade De pensar Que a mulher Tem mais razão Quer dizer Durante certas leis Ela seria criminosa Por frequentemente Traí-lo Mas O crime De sangue Ele que comete Mas passo Essa informação Para vocês Acho que Algo Estratégicamente Nesse livro Pão e sangue O Dalton Colocou várias histórias Em que é ela Que planeja Alguma violência Contra o companheiro E executa Ela A mulher Enfim Acho extremamente Não só complicado Como injusto Dizer É machista Não é machista Prefiro Não entrar Nessa seara Mas Que as vozes Estão ali Estão As diferentes Visões Até porque Na visão dela Na visão Da mulher Ela também Fica ambígua Se ela traiu Ou não traiu Então essa questão Do machismo Realmente É complicado De ficar Tem um pouco Do perdoa-me Por me Qual é Aquele título Tipo como se Ela traiu Mas tem uma Justificativa Ele era um Bêbado Na verdade A culpa dele E assim É um botando a culpa No outro De alguma maneira O que eu fiz Foi por culpa dele O que eu fiz Foi por culpa dela Então o humano Exatamente Enfim Tem muitos Pontos de Dalton Que giram Em torno Desse tipo De complexidade Dos comportamentos Humanos Tentam Se defender Mas as ações Em si São São muito Contrárias A aquilo Que seria Bem aceito Lembro lá Do Wilson Martins Falando Se existe Alguma salvação Se existe Uma justificativa Para seres Tão Iníquos Não está Nos textos A gente tem Que encontrar No caso Em outros lugares Seja embaixo do mar Se a pontinha Do iceberg É essa extrema Violência Essa extrema Degradação Até das personagens O resto Aquilo que Fala Mais filosoficamente Sobre anseios Sobre expectativas Humanas Está em outro lugar Não está nas palavras Explícitas Do narrador Ou das personagens Certo Gente Deu o nosso tempo Eu envio os textos Assim que possível Para o próximo encontro Ninguém mais se animou A apresentar Agradeço muito Talita e Cláudio Que foram os primeiros E talvez os únicos Por enquanto os únicos Corazão Da turma Legal Obrigado pela oportunidade Parabéns para a Talita Também que apresentou Espero não ter falado Igual Marara Bêbada Mas Que todo mundo tenha Aproveitado um pouco Isso E aí Alguém se habilita Para Semana que vem Ou para a próxima Mas quais seriam Como a gente vai Girar mais em torno De Dalton Não sei que vocês Tenham uma proposta Porque Eu acho que Eu não insisti Muito nisso Mas a minha ideia No início De nem demarcar Um tema específico Para As duas últimas aulas Era que vocês Trouxessem A partir das pesquisas De vocês Propostas E daí Esse final da disciplina Iria mais a reboque Dos interesses De vocês Isso ainda pode acontecer Ainda temos Três Três encontros Pela frente Nesse sentido Daí A proposta De quais Outros textos Viria de vocês Não de mim De minha parte Os textos Que ainda Estou terminando De selecionar Então são textos Do Dalton E vocês podem Apresentar Claro Textos do Dalton Mas ainda Dá tempo De propor Alguma outra Coisa Recordando Conforme eu falei No início Que O foco Do próximo encontro É um Dalton Autobiográfico Então aquilo Que tem a ver Com autobiografia Autoficção É o que Vai interessar E no seguinte Essas relações Intertextuais Metalinguagem A presença De referências A outros escritores Não em textos Que dê pra chamar De crítica Mesmo enviesadamente Dê pra chamar Não sei se Um conto de Borges É um texto crítico Mas está dentro Da persona Dalton Dando pitaco Na literatura alheia E esses outros Desse encontro A aula Sete Não são desse Feitio São ficções Que aproveitam Alguma semelhança Algum ponto de contato Com textos De outros escritores A palavra-chave É As palavras-chave Intertextualidade Metalinguagem E pro próximo encontro Autoficção Autobiografia Então Pensem Ponderem Se for o caso Me inscrevam Nos encontramos Na próxima semana Na mesmo Bate-hora E bate-local Obrigada a todos Pela presença E novamente Particularmente A Thalita E o Cláudio Eu que agradeço Professora Parabéns pro Cláudio Pela fala também E pela dedicação Porque pra gente falar A gente tem que Dedicar um tempo Pra definir as coisas E valeu também Ouvir as outras falas Porque a gente faz Uma leitura E às vezes Também permite Outra interpretação Valeu a pena Esse diálogo De todos Sobre o texto Até mais Bom almoço Pra todos Tchau Obrigada Tchau Tchau gente Boa semana Tchau